Ok. Bom dia a todos aqui da nossa região. Boa tarde, boa noite a todos os outros participantes, palestrantes de outras regiões do mundo. Sejam muito bem-vindos a esse webinar sobre bifenilas policloradas, PCBs e resíduos contendo PCB, abordagem global e requisitos locais. Esse webinar é uma realização da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, na qualidade de centro regional da Convenção de Estocolmo para Poluentes Orgânicos Persistentes para a América Latina e Caribe e da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Antes de iniciarmos o nosso webinar, temos algumas informações para vocês. Com relação à tradução, como todos sabem, o webinar será conduzido nos idiomas português, inglês e espanhol. Os participantes, portanto, podem selecionar um canal de áudio para ouvir o idioma de sua preferência. Procure, então, na barra abaixo e clique no ícone Interpretação. Devido ao grande número de inscritos, a interação dos participantes com os palestrantes ocorrerá via chat. Portanto, favore escrever as suas perguntas e manifestações no chat para serem discutidas no momento do debate que ocorrerá ao final das apresentações. Solicitamos a todos os palestrantes que mantêm os seus microfones desligados e vídeos também, enquanto, quando não estiverem fazendo o uso da palavra. Muito obrigada. E assim, vamos, então, iniciar a nossa sessão de abertura do webinar. Eu tenho o prazer de convidar o doutor Jorge Gouveia, que é o gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional da CETESB, que neste ato representa a diretora-presidente da CETESB, doutora Patrícia Iglesias. Doutor Luiz Busato, neste ato representando o doutor Mário William Esper, presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Convido agora o doutor Luiz Busato para fazer o uso da palavra. Por favor, Luiz Busato. Bom dia, Leide. Bom dia a todos os palestrantes aqui presentes, a equipe da CETESB, né, envolvida. Eu primeiro quero, em nome da ABNT, agradecer o empenho da CETESB, né, o esforço para viabilizar esse evento. Dizer que ele é muito importante para o processo, os processos em andamento hoje dentro da ABNT, como fórum de normalização no Brasil. E dizer também que a ABNT está empenhada e fazendo todos os esforços para contribuir dentro do que lhe compete para o processo de atendimento das metas da Convenção de Estocolmo no Brasil. Então, as normas técnicas têm um papel de suporte ao processo regulatório, né, a toda a... Eu sempre digo que são as instruções lá que estão lá na ponta, no mundo executivo, de fato, né. Então, a ABNT pretende continuar dando essa contribuição no âmbito da sociedade brasileira, lembrando que a ABNT tem interfaces com as outras instituições, os outros fóruns nacionais de normalização, seja na América Latina, seja em outros países, né, mas as normas aqui trabalhadas também podem ser... vir a ser adotadas se contribuírem para outros países, principalmente no contexto aqui da América Latina. Então, a nossa expectativa é a melhor possível para o seminário e eu espero que a gente possa... eu tenho certeza que a gente vai ter um grande evento. Mais uma vez, obrigado, Leite. Obrigada, Luiz Buzato. Nós temos um vídeo também que é do doutor Mário Esper e eu peço, por gentileza, a Ana para apresentá-lo. Por favor, Ana. Obrigada. 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 Bom dia, senhoras e senhores. Eu inicio aqui cumprimentando a CETESB pela iniciativa de promover este evento internacional em que teremos intercâmbio de informações e oportunidade de debater sobre uma questão de maior importância para a preservação ambiental e, principalmente, para a saúde humana e a qualidade de vida. Meu agradecimento especial à presidente da CETESB, doutora Patrícia Iglesias, e seus comandados, que têm sido parceira da BNT, compartilhando seus conhecimentos nas atividades de normalização. Da mesma forma, agradeço ao secretário de Estrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, doutor Marcos Penido, pela forma exemplar de sua gestão e pelo apoio que tem nos dado também aqui à BNT. Sejam bem-vindos todos os especialistas nacionais e internacionais que se dispuseram a compartilhar conhecimentos para que tenhamos uma visão do que ocorre no Brasil e no mundo em relação aos PCBs. Sabemos que o Brasil, como signatário da Convenção de Estocolmo, vem trabalhando pela eliminação ambientalmente adequada de poluentes orgânicos persistentes, entre os quais destaca os PCBs, encontrados em fluídos, transformadores, capacitores e outros equipamentos elétricos que são altamente tóxicos. Há vários instrumentos legais nesse sentido e, atualmente, as atenções estão voltadas para um projeto do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, que incluiu em sua agenda ambiental urbana e alinhado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Desenvolvimento, o objetivo é a retirada de uso dos equipamentos contendo PCBs 50 PPLs até o ano 2025 e até o ano 2028, fazer a destinação ambientalmente adequada dos fluídos e equipamentos com PCB. É uma operação complexa e onerosa. Por isso, neste ano de 2020, o grupo de trabalho criado pelo Ministério do Meio Ambiente solicitou oficialmente o apoio ao órgão financiador do Banco Mundial e obteve aprovação, neste ano, com previsão de início dos trabalhos para o princípio do ano 2022. Vale lembrar que, desde 1981, uma portaria interministerial proíbe em todo o território nacional a fabricação, comercialização e o uso de PCBs, tanto no estado puro como no seu estado de mistura. Dessa forma, os transformadores em operação com essas substâncias funcionariam até que fosse necessário o seu esgotamento. Em 2005, o Decreto 5.472 promulgou a Convenção de Estocolmo, aderindo o Brasil plenamente ao tratado que visa eliminar, globalmente, produção e uso de algumas substâncias tóricas produzidas pelo homem. Bem recentemente, as disposições ali contidas foram complementadas, através da Lei 14.250, de novembro deste ano, agora, que passou em 2021, que dispõe sobre eliminação controlada de tudo que estiver contaminado por PCBs e seus resíduos. Segundo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUT, aqui no Brasil, apesar da proibição, ainda existem equipamentos com PCBs. Isso, claro, ocorre porque muitos equipamentos elétricos têm vida útil de 40, 50 anos e alguns de até 60 anos. Máquinas antigas, que ainda estão em funcionamento, provavelmente, contêm o PCB como fluido isolante. É nesse cenário que se coloca a Comissão de Estudo Especial de Gestão de Resíduos e Logística Reversa, instalada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, em março deste ano, de 2021. A comissão também participa do Fórum Internacional de Normalização, que é a ISO-TC300, que é focada em resíduos sólidos recuperados, incluindo resíduos derivados de combustível. Já tem um acervo atual de 16 normas brasileiras publicadas. Está em curso a revisão da norma de destinação de PCB. Esta é a norma NBR 13741, que será atualizada em linha com a Convenção de Estocolmo e também com a Convenção da Basileia, que trata do controle de movimentos entre fronteiras de resíduos perigosos e agrotóxicos. Assim, auxiliará para que também a legislação brasileira seja atendida. Em setembro deste ano, foi publicada a norma NBR 13882, que especifica método para determinação do teor do PCB em líquidos isolantes não halogenados. A atualização das normas de resíduos é um desafio que vem sendo enfrentado com eficiência e qualidade pela Comissão de Estudos da BNT. Mas toda essa atuação da BNT como Fórum Nacional de Normalização, representante única do país na ISO, é movida por desafios com determinação de se renovar sempre e contribuir para que todos os cidadãos tenham acesso aos avanços tecnológicos, ao meio ambiente protegido e, principalmente, com a qualidade de vida. Desejo a todos um excelente evento e muito obrigado. Muito obrigada, doutor Busato e doutor Esper, da BNT, por suas considerações. Agora eu passo a palavra para o doutor Jorge Gouveia, da CETESB. Bom dia a todos. Bom dia, Leide. Obrigado pelo convite e quero já, de início, justificar a ausência da doutora Patrícia Iglesias, que pediu que ela não pôde estar aqui presente, mas ela pede e traz a mensagem de, reafirmando, o compromisso da CETESB, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, na qualidade de centro regional, para promover, exatamente, trabalhar nessa agenda que é tão importante e que hoje é motivo desse webinar. Então, a CETESB já vem ao longo de mais de uma década na qualidade de centro regional, a Leide acompanha isso aí desde o seu início, nessa capacitação do diagnóstico de países da região, da América Latina e do Caribe, principalmente, do nosso país, para fortalecer e implementar esses compromissos, uma gestão ambientalmente correta de substâncias químicas. Importante dizer, porque essa correta gestão de substâncias químicas é fundamental para a gente, todos nós que estamos aqui, alcançarmos as três dimensões, as três dimensões do desenvolvimento sustentável, que deve ser tratado como prioridade. Prioridade, por isso que tem prazos tão curtos, podem parecer 2025, 2028, mas eles são curtos. Diante do desafio, é sempre um assunto, um tema complexo e oneroso para todos. Então, a gente, diante desses compromissos com a agenda de 2030, dos ODSs, o que nós estamos fazendo aqui é, nada mais, nós estamos alinhados com, eu destaco, o ODS-12, que é o de consumo e produção responsáveis, que é assegurar padrões de produção e consumo sustentável, que é até 2030, pelo ODS-12, alcançar o manejo ambientalmente saudável de produtos químicos e de resíduos químicos, ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos. E mais importante ainda, e que vem ao encontro desse seminário, desse webinar hoje, é o ODS-17, que é Parcerias e Meios de Implementação, as parcerias multissetoriais, que o que nós temos aqui hoje, representantes do setor privado, de governo e da sociedade civil, é reforçar essa parceria global com essas maneiras e abrir o diálogo, canais de diálogo, para alcançarmos, então, o nosso objetivo principal, que é a proteção da saúde humana e do meio ambiente. Portanto, agradeço a todos e aos nossos convidados internacionais que estão aqui, são vários países, representantes do Japão, da Suécia, da Suíça, do Equador, da Colômbia, cada um deles aqui trazendo a representatividade, a parceria e o apoio. Portanto, desejo a todos aqui um ótimo evento e bom proveito. Obrigado, Leide, devolvo a palavra para você. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, Jorge, pelas suas considerações e palavras. Agradeço também à doutora Patrícia Iglesias, da CETESB. Bom, muito obrigada. Finalizamos, então, a abertura. E antes de dar prosseguimento, então, à nossa agenda, eu gostaria de só me apresentar, porque eu vou conduzir todo o seminário, e eu sou Leide Virgínia, sou coordenadora do Centro Regional para América Latina e Caribe, da CETESB, e a gente tem elaborado uma série de atividades junto aos países daqui da nossa região, do Grulac, estabelecendo treinamentos e projetos. E, desde 2009, a gente também tem trabalhado em sinergia com as outras convenções, de Basileia, de Rotterdam, de Minamata e do Seichmann, que é a abordagem estratégica para a gestão de substâncias químicas. E esse seminário, ele surgiu de uma necessidade, considerando, já que o Jorge disse que nós temos aí metas a serem cumpridas pela Convenção de Estocolmo para as pifineiras poli-ploradas, nós alinhamos também junto às discussões técnicas da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa da BNT. Então, surgiu a ideia de se fazer esse webinar exatamente para que a gente possibilitasse conhecer e difundir essas diretrizes internacionais existentes, os guias dessas convenções, bem como algumas experiências de alguns países aí que têm já implementado ações nesse sentido. Então, portanto, esse webinar tem por objetivo e pretende atender os aspectos técnicos e legais do âmbito local, regional e global. Bom, dando prosseguimento à nossa programação, eu gostaria de dizer que o nosso webinar está dividido em dois painéis. O primeiro é bifineiras poli-ploradas e resíduos contendo PCB, abordagens internacionais e requisitos locais, desculpe, abordagens diretrizes internacionais e o painel dois é sobre desafios nacionais para implementação do gerenciamento ambientalmente adequado de PCBs, aspectos legais, técnicos e institucionais. E para a coordenação do primeiro painel, eu gostaria de convidar a doutora Lia Helena Damage, que ela é gerente da divisão da logística de reversa e gestão de resíduos sólidos da CETESB. A Lia, ela é doutora em ciência pelo programa de pós-graduação em ciência ambiental da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Ambiental pela PACE University, Nova Iorque, Estados Unidos, e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Doutora Lia, você está com a palavra. Obrigada. Muito obrigada, Leide. Bom dia a todos. Eu gostaria, então, de dar início a esse primeiro painel, lembrando que em relação às obrigações impostas pela Convenção de Estocolmo de eliminação do uso de equipamentos contendo PCBs, muitos países ainda precisam inventariar, manipular, armazenar e descartar de forma ambientalmente adequada, quantidades expressivas de óleo de PCB e equipamentos contaminados com PCB, devendo tomar diversas medidas protetivas específicas para evitar a contaminação cruzada de óleos desprovidos de PCB em equipamentos contaminados com PCBs. A CETESB, como foi aqui mencionado, enquanto o Centro Regional da Convenção de Estocolmo, para a região da América Latina e Caribe, ela contribui com esse trabalho já há 12 anos, por meio da capacitação e apoio técnico a outros países e estados brasileiros, e por meio da inclusão dessa problemática no exercício da sua missão institucional, enquanto órgão responsável pelo licenciamento, fiscalização e monitoramento da qualidade ambiental aqui no Estado de São Paulo, como também foi colocado pelo Jorge Gouveia. E dentro desse trabalho desenvolvido pela CETESB, atualmente a CETESB é relatora de um dos grupos de trabalho que está realizando a revisão dessas normas da ABNT, que já foram mencionadas aqui, que atualmente estão passando por revisão à norma NBR 8.371, de 1997, que trata da gestão de PCBs, e a norma NBR 13.741, de 1996, que trata da destinação das bifenilas policloradas. Esse trabalho de relatoria tem sido implantado aqui dentro da ABNT, a relatoria tem sido realizada pela CETESB por intermédio da Lei de Virgínia Menezes, que já fez a abertura aqui do evento, e da Maria Cecília Pires. E o evento de hoje, então, foi promovido para corroborar as discussões, em prol dessa melhoria de gestão de PCBs, não só no Brasil, mas também em outros países signatários da Convenção de Estocolmo, que também estão acompanhando o evento aqui junto conosco. E nesse primeiro painel, o que nós buscamos é alinhar os conhecimentos em relação às obrigações definidas pelas convenções de Estocolmo e da Basileia, e apresentar as diretrizes e os guias internacionais sobre a gestão ambientalmente adequada de bifenilas policloradas. Então, assim, eu agradeço a participação dos palestrantes, que aceitaram o convite para compartilhar os seus conhecimentos e a sua experiência conosco, e passo a palavra à primeira palestrante, Keiono Wudel, que é assistente técnica e científica para a governança do secretariado da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, da Convenção da Basileia sobre Controle de Movimentos Transfronteriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, e da Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado. Só um instante, veja aqui que já está sendo compartilhada a apresentação, e queria só concluir destacando que a Ke é coordenadora científica do Comitê de Revisão de POPs e do Comitê de Revisão de Produtos Químicos, facilitando o processo de revisão e listagem de novos produtos químicos. Então, gostaria de convidar aqui a Ke, fique à vontade, Ke, a apresentação saiu. Não sei se vai ser disponibilizada novamente. Obrigada. Por favor, Ke. Para ajudar-se a me assemblear. Obrigada. I work with them in the PCB Small Intercessional Working Group, especially one of the speakers from Colombia, Edwin. He's the chair of the PCB Small Intercessional Working Group. So I will be talking about PCB and PCB waste management under the Basel Convention and the Stockholm Convention from the Secretariat's point of view. And I think that most of the information I will be presenting, you might already have that information but if you have any questions or need further information, please don't hesitate to contact me. So just to recap that we, as the Secretariat, we serve for the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions, three conventions in one Secretariat to address chemicals and waste management in a life cycle manner. And the Basel Convention, we now have 189 parties. This is really reaching to 190 and we welcome the new party joining this year. And this Basel Convention would cover waste management, not just only transboundary movements of hazardous waste and other waste from one country to another. The Convention specifies how the waste needs to be managed in an environmentally sound manner and how the generation of such waste should be prevented and minimized. So this is a holistic convention that covers waste management. The Rotterdam Convention is about trade of chemicals and it ensures the prior informed decision before the certain hazardous chemicals are traded so that the importing countries are aware of the harmfulness, potential hazard to the country. Then the Stockholm Convention, this is the convention that covers persistent organic pollutants from production, use, import and export to the management of waste and stockpiles. It also covers unintentional releases and with regard to PCB, the PCB and dioxin and furans are one of those listed as unintentional chemicals that needs to be managed under the Stockholm Convention. Now, I would like also to highlight that this year is the 20th anniversary of the adoption of the convention and that over the 20 years, we have achieved very good synergies with the sister conventions, Basel and the Rotterdam Convention. We also have seen the adoption of the Minamata Convention on Mercury and we are working very closely with that convention secretariat as well. The Stockholm Convention is of, and as well as Basel and Rotterdam, we are all science-based decision-making conventions and so, for example, the management of PCB, unintentional releases, the emission factors and so on. These are all based on scientific knowledge and threshold and the technology for destruction are specified in the guidelines and guidance drafted by a group of experts and endorsed by policymakers. We have 185 parties and all parties are required to develop national implementation plans and submit national reports. So the information on PCB management must also be included in the NIP as well as reported in the national reporting. And then, in order to implement the Stockholm Convention, stakeholder support is essential. For example, PCB management, we need industry to take part in the PCB waste destruction and also the electronic sector, electric sector, to have the capacitors managed or replaced if necessary in order to have PCB-free electric system. And so, the stakeholder support has been a very important part of the implementation of the Stockholm Convention. Then, the information from national reporting as well as national implementation plans and the information from global monitoring of POPS, this would feed into the process called the effectiveness evaluation. This is specified under Article 16 of the Stockholm Convention that gives the idea of how effective the Stockholm Convention has been in terms of eliminating POPS and protecting human health and the environment from the hazard or risk from the persistent organic pollutants. So, this effectiveness evaluation is very important and we so far had two times of evaluation conducted so far and the next evaluation is planned, scheduled to take place in 2023. Now, the Stockholm Convention lists persistent organic pollutants that are very persistent. It does not break down for a long time and they are hazardous, they are toxic to human health or the environment and it could be transported to long distance through a mechanism called grass popper effect or through ocean currents or through migratory species, long-range environment transport. Another element of POPS is that it is bioaccumulative. That means POPS could be accumulated in the fatty tissue of organisms or in the case of PFOS, for example, could also be accumulated in other parts of the body. And so, these are the persistent organic pollutants that have been identified by experts called Persistent Organic Pollutants Review Committee and currently, the convention lists 30 POPS. It started with 12 and it added additional 18 sets of chemicals and therefore, we now have 30 POPS. And PCB has been one of the first dirty dozen, the first 12 chemicals and it's listed under Annex E for elimination and Annex C as unintentional release chemical. The PCB is listed with a specific exemption for articles in use in accordance with the provision of part two of Annex A. And it's very important to understand what is provided in part two of Annex A because this is the condition that allows the continuation of the use of PCB. Another thing to note is that the specific exemptions under the Stockholm Convention normally requires parties to notify that they want to exercise the exemption. However, for PCB, this is an exception and all parties, regardless, even if you have not notified, you don't need to notify actually to exercise specific exceptions. And this is because it was recognized that every country had certain capacitors that was using PCB and therefore, notification is not required. Now, in my slide here, it summarizes what is provided in part two. The most important is this goal of 2025. Each party is required to eliminate the use of PCB in equipment. PCB in equipment means closed application like in transformers, capacitors and other receptacles that contain liquid stock. And this use needs to be eliminated by 2025. In order to eliminate, it is necessary to identify such closed application, label it, and then remove from use. There is a threshold of such elimination that is set in the convention, which is 50 ppm, milligram per kilogram of PCB, and also the volume of above 0.05 litre. Then there are a couple of conditions that are provided in part two. For example, you're not allowed to export or import PCB except for the purpose of environmentally sound waste management. So you're not allowed to do the trade of PCB or use. It has to stay within your country. And then the maintenance is very important. So I think we heard about the issue of cross-contamination because this is how PCB waste is being increased much more larger scale than the quantity that it was originally produced and including through cross-contamination during maintenance. So in order to avoid that, there is a maintenance guidance, but except for maintenance and servicing operation, you're not allowed to recover for the purpose of the use of PCB containing above 50 ppm. The part two also requires parties to manage PCB waste, which is above 50 ppm in an environmentally sound manner by 2028. This is another goal that is provided in the convention. And this is in accordance with article six. And for this purpose, the Basel convention has adopted the technical guidelines on PCB waste management. Another very important line is to identify other articles containing 50 ppm, such as cable sheath and cured coal, painted objects. Those are called open applications and it could be found in buildings or construction and demolition waste. And this needs to be managed as waste in accordance with article six. Again, under Basel convention technical guidelines. So open application management is something very important element in addition to the management of closed application. Then each party needs to provide a report on the progress made in elimination of PCB as part of the national reporting in article 15. This is because the conference of the parties needs is to review the progress in elimination every four years. And the next review is scheduled to take place in 2023. So here is the timing that I have outlined. The fifth national report is now open. It's just opened a few days ago and the deadline is August 31st. And using the information from the fifth national report, the Small Intersectional Working Group will conduct PCB evaluation in 2023. And 2025 is the year when all parties need to stop using PCB and equipment. and there will be another evaluation in 2027. It's four years after 2023. And after that, in 2028, this is the deadline for environmentally sound management of PCB waste. Now, how does article 6 of the Stockholm Convention provide parties to manage waste is summarized in this slide. Parties need to first develop strategies for identifying POPs stockpiles and then need to manage them in an environmentally sound manner. With regard to waste, there is article 6 paragraph that describes how it should be handled. And in short, this needs to follow what is described in the technical guidelines on ESM of PCB adapted by by the Basel Convention. It also provides development of strategies for identifying sites contaminated by POPs. This is about contaminated sites. Then, with regard to cooperation with the Basel Convention, so there is small intersexual working group established under the Convention that is developing or revising the technical guidelines to define the level of destruction, the destruction method, how it should be handled and destroyed or managed in an environmentally sound manner. It also specifies the low POP content value, which is the value to give a threshold to consider whether it's hazardous waste or not. So in the case of PCB, this is set to 50 mg per kilogram. Just a quick note about the Basel Convention. The Basel Convention provides that waste that must be disposed of as closely as possible to their place of generation and you need to minimise the transboundary movement of hazardous waste and other waste. And when this happens, you have to have prior informed consent with the importing country and ensure that the importing country have the capacity to manage waste in an environmentally sound manner. Recently, the Convention listed plastic waste as part of the other waste of concern and now also consideration is given that the burning of plastics may release PCB and dioxins as an unintentional chemical and that also is managed. So here I have listed the Basel Convention technical guidelines on the ESM. There is one guideline that is about PCB specific. Here, this is on THW 13 slash 6 slash ADD4 slash REV1 and then another one that covers general technical guidance on POPS. This covers the guide on a more generic term for all the POPS and this is available from the link here. Here, my next slide will give you idea of what was the decision adopted at the Stokken Convention COP 9 that took place in 2019 May. That was the time when the COP reviewed last time on the review of progress in elimination and so the COP approved the procedures and institutional look at the recommendations on the elimination of PCB that was submitted by SIWG and these are the recommendations by the SIWG on PCB which included the establishment of compliance mechanism and also to promote the information exchange. Very important points raised by the PCB SIWG to ensure the submission of national reports under the Stockholm Convention because this is very important piece of information for the evaluation of PCB elimination and how much more PCB needs to be managed. And in order to have the PCB eliminated by 2025 the group expert group recommended that each party take effort in implementing the provisions of the Convention specified in Part 2 of Annex A. This also relates to not just only the use of PCB in closed application but also environmental sound management of PCB waste and PCB in open application. Then by decision SC9 slash 3 the conference parties took note of the report and those recommendations by SIWG and the COP urged parties to step up their efforts to meet those deadlines of 2025 and 2028 and then also to implement for management of PCB open applications. They re-established the small intersessional working group. So now the group is working to develop next report which is to be considered by 2023 and it is very important that each party provide information on national reports by August 31st 2022. I just mentioned that this group small intersessional working group is chaired by Edwin from Colombia and have members that were designated by parties and observers. So far we have met four times and the group have developed guidance on developing PCB inventories and PCB analysis. This document is available as if document I be happy to share with you and parties and observers are invited to provide comments on this guidance. And then the national reporting format that is relevant to PCB has been revised so that more inventory data can be provided in an effective way. We are developing PCB report for submission to the effectiveness evaluation committee. And in addition, finally, we're going to also develop strategies for meeting 2025 and 2028 goals of the convention. And we welcome very much the inputs from those parties and observers implementing the convention to indicate the challenges and opportunities meet those goals. I would like to add, before closing, to say that from Grulac region, we have very good number of submissions of national reports. At the fourth meeting reporting, of the 86 parties that have submitted, I counted 22 parties who are actually from Grulac region. So thank you very much for this input. And especially Brazil has provided all the information including quantitative data. Not many parties, even from Grulac region, has provided quantitative data in national reporting. And so it is highly recommended that countries look at their data, available data, and provide the information in the national reporting so that the expert group can assess the further need for support, for example, in the destruction of PCB or the management of the PCB waste at the national level. Right. Thank you very much for this opportunity. Lady, back to you. Muito obrigada, Kei, por a apresentação tão rica em detalhes, né, informações sobre as obrigações dos países em relação às convenções mencionadas. e agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso segundo palestrante desse painel, Edwin Camelo Martinez. Edwin atua como consultor técnico há mais de 15 anos, com especialização em gestão ambiental saudável, de resíduos perigosos, poluentes orgânicos persistentes, POPs, e resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Atualmente ele trabalha para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD na Colômbia no âmbito de projetos financiados pelo GEF que abordam a gestão de POPs. Por favor, Edwin, fique à vontade. Muito bom dia para todas e todos os assistentes a este evento. muito obrigado ao CETESB por permitirnos compartilhar com vocês esta experiência que temos desde o grupo interseccional que foi muito bem contextualizado por KEI. Também quisiera agradecer a nossos colegas desde diferentes partes do mundo que se unem também neste evento para compartilhar com vocês o que é o trabalho que estamos desenvolvendo desde a Convenção de Estocolmo para lograr evaluar o progresso na eliminação dos PCB como uma das obrigações mais importantes que temos nos países que firmamos e ratificamos a Convenção de Estocolmo. Neste momento devem estar vocês vendo minha tela. Por favor, me confirma se é assim. Então, para avançar sobre sobre o tema que quisiera apresentarles agradecendo a KEI por esse excelente contexto que nos deu sobre que é o mais relevante e que é o que trabaja a Convenção de Estocolmo quisiera plantear basicamente estes cinco pontos dentro de minha apresentação. primeiro um contexto do que estamos fazendo sob a Convenção de Estocolmo e resaltar alguns pontos importantes. Depois, contarles um pouco mais em detalhe que somos este grupo interseccional de trabalho e quais são nossos principais objetivos. reportes que este grupo de trabalho elaborou que corresponde ao período entre 2017 e 2019 para depois contarles qual é nosso desafio neste segunda etapa do grupo interseccional de trabalho que abarca do 2020 ao 2023. ao final reunimos un pouco nossos retos e as carencias em diferentes ámbitos que temos identificado neste reporte para que podamos tener uma melhor perspectiva do que estamos trabalhando neste grupo. Então, arrancando com a primeira parte do que é este trabalho no grupo interseccional, quisesse somente resaltar uma imagem que está no site web da Convenção de Estocolmo que vocês, quando tenham a apresentação ao final do evento, vão poder acceder desde cá, desde este enlace, e é este reloj de arena e é uma forma de mostrarnos a urgência de tomar medidas para garantizar o manejo adequado dos PCB. Temos muito tempo já, o ano 2028 está à volta da esquina e temos que garantizar que somos capazes de tomar as medidas necessárias para eliminar os PCB de nossos países. Ése é um pouco o mensagem de urgência que desde as conferências de as partes se dado e sobre o qual nós temos posto nossa atenção para identificar em nossas diferentes regiones e países que nos falta para lograr esse objetivo. Acá um pouco o recuento das conferências de as partes, as conferências 6, 8 e 9, onde sistemáticamente se colocou a lupa em preparar um reporte para colocar a disposição de todos os países que nos permita evaluar que tan cerca ou que tan lejos estamos de lograr a eliminación de os PCB no mundo. Os primeiros reportes preparados por o Programa de Naciones Unidas para o Medio Ambiente UNEP en inglês presentados ante as conferências de as partes e durante a octava sesión de la conferência de as partes en el ano 2017 se designou un grupo interseccional de trabajo para preparar e para dar apoyo a la Secretaría de la Convención en la preparación de este reporte. Este grupo interseccional de trabajo está compuesto por representantes de los países de todas las regiones del mundo y también observadores que básicamente representan sector industria sector de las empresas que prestan servicios de tratamiento de PCB que tienen una amplia experiencia personas que tienen experiencia en la identificación de los PCB desde laboratorios tenemos muchas experiencias desde diferentes puntos de vista para complementar este reporte que se presenta ante los países para ser revisado y avalado en la conferencia de las partes del año 2017 al año 2019 se presentó el primer reporte ante las partes y como Kay lo mencionó tuvimos unas recomendaciones y unos llamados de urgencia para tomar medidas necesarias para garantizar la eliminación pero también para garantizar que tenemos las herramientas dentro de nuestras regiones y nuestros países para saber si contamos con información de calidad si contamos con las herramientas y la capacidad para hacerle frente a esta tarea un poco en ese sentido la conferencia de las partes nos otorgó un nuevo periodo con un mandato aún más exigente y es que tenemos que proveer más herramientas y poner en consideración de todos los países temas adicionales al reporte que como Kay lo mencionó son básicamente en este momento tres nuestras tareas y ya se las voy a comentar un poco más en detalle la primera es la que se renueva el periodo anterior y es preparar el reporte del progreso hacia la eliminación de los PCB revisar las cifras revisar las cantidades y mostrarle a los países esta realidad qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cumplir con la meta mundial pero además de eso identificando algunas falencias sobre las cuales les voy a comentar un poco más vamos a preparar una guía para desarrollar inventarios nacionales de una manera estándar de una manera armonizada entre las regiones que nos permita sumar que nos permita analizar esta información de la mejor forma porque esa es una de las falencias que tenemos en el mundo la forma como hacemos los inventarios no es homogénea no es la misma y en algunos casos hemos tenido dificultades para saber si se pueden sumar cantidades reportadas por países de la misma región el tercer objetivo es preparar una estrategia para las partes presentársela ante la conferencia de las partes como una estrategia para lograr cumplir los objetivos de eliminar el uso en el año 2025 y destruir los PCB eliminar las existencias antes del año 2028 tenemos la tarea de proyectar esa estrategia para que ante la conferencia de las partes se puedan tomar las medidas pertinentes y todos los países en su conjunto las 185 partes de este convenio puedan expresarse y puedan retroalimentar este trabajo que se ha estado desarrollando la primera ronda de este grupo interseccional de trabajo estaba compuesta en el portugués y ningún para inglés y te pese para los traductores que están traduziendo para portugués traduzir para inglés por favor peço desculpas nuevamente edwin por favor pode proseguir ok entonces continuando estoy mostrando lo que serían los miembros del primer grupo interseccional de trabajo que como mencionamos incluye países de la región incluye también expertos internacionales reconocidos por su trabajo en la gestión de los PCB estas personas tuvimos la oportunidad de trabajar durante dos años a través de medios virtuales y una reunión presencial para analizar toda la información que teníamos disponible de parte de los países que básicamente corresponde a el cuarto reporte nacional que mencionaba que recién hace unos días se solicitó a los países el quinto nosotros en esa oportunidad teníamos el cuarto reporte nacional para preparar este trabajo y revisar las cifras pero acá también tuvimos la oportunidad de realizar una encuesta a través de la secretaría de la convención para que que los países complementaran estos reportes nacionales con algunos aspectos adicionales que para nosotros fueron de mucha utilidad en el análisis de estas de progreso entonces de las fuentes oficiales las rondas de reportes nacionales también los planes de implementación de la convención de estocolmo que es un documento que los países deben presentar las cifras que la convención de basilea nos provee en cuanto a importación y exportación desde los años 2009 hasta los años 2013 bajo estos códigos que son los cuales se utilizan para la exportación importación de PCB fuentes adicionales la los reportes de los proyectos financiados por el GIF el fondo multilateral para el medio ambiente y además pues información complementaria como la revista de la red de eliminación de PCB en sus siglas en inglés PEN que es una red establecida ya hace muchos años por la misma convención de estocolmo con expertos internacionales en los temas de manejo de PCB que también orientan a la convención orientan a los países y a la secretaría de la convención en cuáles son las mejores alternativas para eliminar los PCB y finalmente pues el cuestionario que en el año 2017 preparamos en el grupo interseccional y pusimos en consideración de los países para conseguir información adicional cualitativa y cuantitativa que nos permitiera mejorar este reporte como lo hicimos básicamente la línea de base que teníamos en el año 2017 se complementó con este cuestionario que utilizamos para revisar cuáles son los hitos cuáles son los aspectos clave que se requieren para el manejo adecuado de los PCB revisar cómo estamos en las regiones en esos hitos nos permitía también ver qué nos hace falta para lograr la meta ese progreso no es solamente considerado en términos de cantidades sino también de capacidades por eso quisimos complementar esta información con esta encuesta y al final la revisión que realizamos fue enviada ante la conferencia de las partes en un reporte que ustedes van a poder consultar con más detalle luego les voy a dejar el enlace y a partir de ese reporte se elaboraron las recomendaciones que se presentaron en la novena conferencia de las partes este este es el la carátula de nuestro reporte en el progreso para hacia la eliminación de los PCB en el mundo que en este enlace que van a poder consultar ustedes cuando tengan la presentación van a poder revisar en más detalle está disponible el público desde desde el año 2019 y sobre este reporte solamente quiero resaltar algunos de los hallazgos más importantes que nos lleven a pensarnos desde nuestros países desde nuestros roles como sector privado o público cómo podemos aportar para que logremos conseguir la meta de la eliminación de los PCB para el año 2028 un poco en las cifras las cantidades de PCB que a partir de los informes nacionales y el cuestionario pudimos comparar están puestas acá en estas columnas por regiones donde ustedes pueden ver la diferencia en el aporte de las diferentes regiones a las cantidades que han sido destruidas que han sido eliminadas que ya no están causando afectaciones a la salud y al ambiente pero llama la atención la diferencia en la magnitud de lo que se reporta en el cuestionario que nosotros enviamos y que respondieron apenas 50 países de los 185 que actualmente son y que nos prende la alerta sobre la consistencia y la confiabilidad de la información que se está reportando también tenemos la información de las cantidades exportadas para ser destruidas en otro país o en otra región no todos los países tienen la capacidad de hacerse cargo de sus propios residuos peligrosos no todos los países cuentan con las tecnologías para hacer la eliminación entonces también tenemos que ver cuáles son las regiones que se están haciendo cargo de estos PCB y es lo que vemos acá la cantidad importada para destrucción que básicamente como ustedes ven está centrada en Europa y son las instalaciones con las mejores tecnologías con los mejores controles a donde van los PCB de nuestras regiones de América Latina de África están llegando esos PCB para ser eliminados allá nuevamente llama la atención la diferencia un poco en las cantidades dentro de los reportes de la convención de Estocolmo y en el reporte de la convención de Basilea luego aquí hay un primer punto importante para llamar la atención en la consistencia de la información que los países reportamos ante las convenciones y una cifra que es muy importante para los países es cuántos PCB hay en cada uno de nuestros países cuál es nuestro inventario de PCB en este momento qué es lo que nos dice de qué tamaño es la meta de qué tamaño es la tarea que tenemos que llevar a cabo se los ponemos también acá en los reportes nacionales y en el cuestionario donde ya pudimos ampliar las categorías y ver cuánto tenemos en uso equipos que están conectados de las redes eléctricas principalmente transformadores condensadores o capacitores y otros equipos eléctricos cuántos están almacenados desconectados de la red pero que están almacenados y cuál es nuestro inventario total estas cifras también tienen algunas diferencias se ve un poco más conservada la proporción en términos de orden de magnitud se acercan mucho más pero también requiere mucho esfuerzo de parte de los países garantizar la consistencia de la información del inventario porque es la herramienta que nos determina cuál es la tarea que tenemos que cumplir de aquí al año 2025 en términos de uso y al año 2028 en términos de eliminación sobre la información cualitativa los principales hallazgos que encontramos durante nuestro trabajo del año 2017 al año 2019 vemos algunas cosas que quisiera poner sobre la mesa en este evento y es que por un lado la tasa de respuesta de parte de los países es muy muy baja no solamente para el cuestionario que fue una herramienta adicional que solicitamos a los países sino para los reportes nacionales para una obligación ante la convención de estocolmo menos de la mitad de los países está respondiendo a esta obligación y sin la información de los países es imposible saber si estamos cerca o lejos de cumplir las metas este es el porcentaje de países que responden básicamente estamos hablando menos de la tercera parte de los países respondiendo ante las obligaciones en este caso vemos acá por regiones y pues nosotros en la región de América Latina como mencionaba Kate somos muy juiciosos con la tarea y la hacemos bastante bien en otras regiones no es así y es algo que podemos buscar fortalecer también vemos otra de las obligaciones otra de las herramientas que mencionamos que es el inventario los países que manifiestan no tener un inventario de PCBs desarrollado y vemos cuáles de los países centrados en Asia Pacífico Europa y en el total de las partes no tienen un inventario desarrollado y es una herramienta básica para saber si logramos o no cumplir con las metas de la convención de Estocolmo otro de los hallazgos cualitativos interesantes importantes es si tenemos autoridades locales que validen la información del inventario y es que la información en los inventarios nacionales no es necesariamente del gobierno o de los estados parte sino que proviene de muchas fuentes principalmente sector privado sector industrial el sector eléctrico tiene mucha información que alimenta este inventario entonces ven ustedes acá cuáles de los países si tienen una autoridad que vigila que este inventario tenga información confiable vemos que en nuestro caso en la región de América Latina es un porcentaje importante pero que al final de cuentas muchos países muchas regiones carecen de esta autoridad nacional o no tienen información al respecto y esa es otra de las falencias que tenemos que buscar cómo fortalecer los países para que una autoridad nacional tenga la capacidad técnica y operativa de verificar la información de los inventarios uno de los aspectos clave que identificamos también ya al final de la cadena de manejo de los PCB es tener la capacidad para realizar tratamiento en los países acabemos como alternativas de tratamiento la descontaminación del aceite dieléctrico la descontaminación de superficies metálicas que pueden estar impregnadas con PCB también vemos la capacidad para eliminar los PCB por alguna de las vías sea química o sea un tratamiento térmico y vemos el panorama global que está concentrado en países europeos y pues del Europa del oeste y Europa del este con algo de capacidad en Asia Pacífico y muy poca capacidad en África y algo en América Latina luego nuestra principal vía de manejo de estos PCB en muchos de nuestros países ha sido la exportación y es otro de esos mecanismos de los que disponemos y que aunque no es el adecuado porque cada país debería encargarse sus propios residuos peligrosos es una alternativa que está comercialmente disponible aún pero que está enfrentando retos adicionales porque el transporte marítimo de los PCB se está convirtiendo en un obstáculo para lograr la eliminación y es algo en lo que también los países las regiones la conferencia de las partes puede tomar medidas y llamar atención entonces esto también responde un poco a lo que he mencionado antes que son aplicaciones abiertas aplicaciones cerradas que contienen los PCB y es donde más podemos ver en detalle cuál es la capacidad que tenemos instalada en el mundo y hacia qué se ha enfocado históricamente y son las aplicaciones cerradas los condensadores los transformadores el aceite contaminado o el PCB puro son los que históricamente más hemos trabajado y es donde está concentrada la problemática donde más PCB se encuentra pero no podemos descuidar las aplicaciones abiertas que son otros materiales que pueden contener PCB que se utilizó como retardante de llama como protección ante la corrosión que también nos deben llamar la atención y debemos buscar alternativas para su manera esto es en lo que el mundo menos ha avanzado y es tal vez algo de lo que más adelante en el seminario vamos a poder ver en detalle cómo algunos países si han avanzado en estos temas y nosotros en particular en América Latina debemos avanzar rápidamente el tipo de alternativas que se utilizan para la eliminación en el mundo básicamente estamos hablando de alternativas de incineración en hornos de alta tecnología con unos muy buenos sistemas de control de emisiones también tenemos otro tipo de instalaciones como los que vemos acá en la en la presentación y nosotros en particular hemos llamado la atención a buscar alternativas que nos permitan eliminar los PCB de manera ambientalmente adecuada sin generar otras problemáticas como los contaminantes orgánicos persistentes no intencionales principalmente dioxinas y furanos y pues finalmente como les comentaba una de las opciones para los países que la exportación de los PCB enfrenta algunos retos desde la perspectiva del control de los movimientos transfronterizos y de las autoridades aduaneras acá vemos algunas de estos retos y acá creo que están puestos en términos de lo que disponen los países si las autorizaciones se dan en los tiempos debidos y es que pues estas autorizaciones tienen unos tiempos para ser expedidas y para ser utilizadas y que los movimientos se realicen si las autoridades de aduanas tienen procedimientos para el control de los movimientos ilegales del tráfico ilícito de residuos peligrosos y si han recibido entrenamiento las autoridades de aduanas frente a esta problemática vemos que el entrenamiento es lo que menos se reporta que han recibido y los controles a los movimientos de tráfico ilícito pues digamos que son del mismo orden de lo que se reporta como autorizaciones dadas en un tiempo adecuado esto nos muestra una perspectiva desde la autoridad aduanera de la capacidad que se tiene para controlar ese movimiento tanto de exportación desde nuestros países como de importación de parte de los países de Europa del oeste que son quienes históricamente se han encargado de eliminar estos PCB de nuestros países finalmente con estos hallazgos nosotros planteamos unas recomendaciones y la conferencia de las partes nos otorgó un mandato para este siguiente periodo que finaliza en el año 2023 que incluye básicamente estos tres puntos que ya mencionábamos nuestras fuentes de información o nuestros objetivos a desarrollar por un lado el quinto reporte nacional va a ser nuestra fuente de información para la actualización del reporte en el progreso pero vamos a buscar cómo fortalecer los inventarios nacionales con una guía estandarizada con una guía armonizada entre los países que nos permita manejar mucho mejor la información y saber de qué tamaño es nuestra tarea para lograr con un borrador con una propuesta de estrategia para las partes cumplir con la meta de la convención de Estocolmo respecto a los PCB y es eliminarlos para el año 2028 a hoy tenemos ya algunos progresos ustedes van a poder consultar estos documentos con estos códigos en el sitio web de la convención de Estocolmo que ya están disponibles un borrador de guía para inventarios nacionales una versión revisada del formato de reporte nacional que nos permita avanzar en este sentido y próximamente vamos a poner este reporte preliminar a consideración del comité de evaluación de la efectividad de la convención que mencionaba que en el año 2023 va a tener una respuesta y una evaluación completa de cómo está operando esta convención en manera global y las actividades que vienen para las diferentes conferencias de las partes vamos a tener pues la guía revisada la estrategia propuesta para lograr cumplir con las metas y finalmente nuestro producto principal el reporte en el progreso hacia la eliminación con recomendaciones adicionales para la conferencia de las partes y que veamos en perspectiva que más fortalecemos porque el 2028 está a la vuelta de la esquina nuestros principales retos y falencias como resumen lo comentaba al principio la baja cantidad de respuestas que recibimos y la alta heterogeneidad en los reportes sabemos que el manejo de los PCB hace que esto sea un sistema dinámico y que cambia en el tiempo porque estamos todos los días todo el tiempo eliminando equipos estamos analizando más equipos estamos determinando el tamaño de nuestras existencias luego el inventario también debe ser una herramienta dinámica pero aplicando herramientas de control de calidad para garantizar que esa información es confiable necesitamos tener ese control sobre la calidad de la información que se reporta tenemos que revisar cómo hacer también cuentas sobre los PCB no intencionales y las aplicaciones abiertas que como les mostraba es una de esas áreas en las que el mundo tiene mucho por desarrollar podemos tomar lecciones aprendidas de otros países que ya han avanzado mucho en esto y es parte de nuestra tarea las aplicaciones abiertas y pues finalmente desconocer que cada país y cada región tiene sus propios retos nos pone obstáculos en el planteamiento de la estrategia global tenemos que entender cuáles regiones y cuáles países tienen los retos más importantes más fuertes y buscar las herramientas para poder cerrar esas brechas para poder sobreponernos a estas falencias y lograr la meta en el mundo que es la eliminación de los PCR desde el grupo interseccional agradecemos mucho estos espacios para poder comunicarles a ustedes lo que se hace en la convención lo que hacemos los países para promover la respuesta para promover las herramientas para promover una buena calidad de la información que nos permita tomar decisiones esa es la mayor digamos falencia que hemos identificado para elaborar este reporte y pues además queremos manifestar que si bien no es una tarea fácil saber cuántos PCB falta por ser eliminados entendemos que no es fácil la tarea de eliminarlos luego tenemos que retroalimentar las tareas tenemos que estar en permanente comunicación para lograr la mejor estrategia posible para cumplir la meta de la convención eso quería contarles el día de hoy agradecer nuevamente el espacio de CETESBI y el centro regional para presentarles estos avances y también agradecer toda la financiación y el apoyo técnico que hemos recibido de parte de la Unión Europea los gobiernos de Japón y Noruega que han permitido que nuestro trabajo se pueda desarrollar que tengamos las herramientas y los espacios para hacerlo y que al final podamos presentarle ante las conferencias de las partes y ante los países el mejor reporte posible muchas gracias por su atención y le cedo nuevamente la palabra a nuestro arquitecto muy gracias edwin por la brilhante palestra y agradecer nuevamente los dos palestrantes que contribuyeron mucho para las discusiones que tenemos aquí en la revisión de las normas de ámbito nacional aquí en Brasil quería relembrar los participantes que pueden encaminhar sus preguntas que las serán respondidas al final del segundo painel y ahora entonces paso a palabra a coordinadora del segundo painel leyde virginia traud menezes leyde engenheira química y sanitaria especialista en administración industrial mestre en salud pública y doctor en ciencias en la universidad de sao paulo la funcionaria de la ctesb desde 1992 y coordinadora del centro regional de la convención de estocombo sobre poluentes orgánicos persistentes para capacitação y transferencias de tecnología para la américa latina y caribe leyde por favor muy gracias lia y gracias a los participantes dos palestrantes anteriores lia pela grande condução y los otros demás palestrantes pelas grandes apresentações extremamente importantes que va mesmo a un encontro de este nuevo de este nuestro painel número 2 que es sobre desafíos nacionais para implementación del gerenciamiento ambientalmente adecuado de pcb aspectos legales técnicos e institucionais como foi bem falado aqui pela Kay e pelo Edwin nós aí temos conhecimento dos esforços que os países têm feito durante todo esse período para cumprir os prazos da convenção mas também como foi demonstrado e aí existe uma quantidade muito expressiva ainda de olhos contendo pcb e uma dificuldade grande na implementação dessas ações então de inventar de inventariar ser inventariados ser gerenciados de uma maneira adequada e até com relação ao tratamento de disposição e por isso nós também foi trazido aqui que também nós temos a aplicação do pcb para aplicação abertas né e nós então teremos nesse painel exatamente algumas experiências de países nessas duas aplicações e por isso eu quero dizer que nós os palestrantes por gentileza mantém os 20 minutos de sua apresentação ainda eu peço para que todos os participantes façam a sua pergunta pelo chat e para que o Edwin ele possa descansar um pouco porque ele está no primeiro da lista aqui do painel 2 eu gostaria de chamar então nós vamos fazer uma pequena alteração eu gostaria de chamar aqui a experiência do Equador e por isso eu convido o engenheiro químico do programa da ações unidas para o desenvolvimento penude no Equador o senhor Franklin Gabriel Conran Ruiz que tem especialização em qualidade e segurança e meio ambiente com experiência de cerca de 12 anos trabalhando com resíduos perigosos e substâncias químicas no setor público e agências de recuperação internacional atualmente ele trabalha em projetos relacionados ao gerenciamento de poluentes orgânicos persistentes não intencionais tranquilo você está com a palavra ok bom dia bom dia bom dia me confirma que me podem escutar e ver a apresentação por favor sim a miramos tranquilo ok bom dia bom dia bom dia com todas bom dia com todos agradeço a oportunidade de estar em esta em esta em agradeço a os conferencistas a os participantes por o tempo que se dan por escuchar o ouvir a experiência que Ecuador tem no tema de PCV bueno meu nome é Franklin Góngora eu participe na ejecução do projeto PCV de engeniros politorados no ecuador ok minha apresentação está dividida em quatro partes na primeira parte vou falar sobre as generalidades do projeto PCV de ecuador na segunda parte vou falar sobre as dificuldades previas que se tiver no tema de PCV respecto ao projeto de ecuador o conteúdo 3 vou falar sobre os resultados obtenidos os resultados mais importantes e mais breves que posso dar no espaço que me han mandado e na parte quatro vou falar acerca das lecciones que se aprendieron como primeira parte sobre as generalidades les vou conversar que este projeto foi financiado por el GEF e e e e gracias ao programa das Naciones Unidas para o Desarrollo como agência de implementación e como ente ejecutor foi o Ministerio do Ambiente Agua e Transición Micológica Este proiecto dos objetivos principais foi promover a gestión racional de aceites equipos e sitios e desechos contaminados con PCB con o objetivo de minimizar o risco a población e o ambiente como resultado a explosión dos PCBs Outros objetivos secundarios son cumplir con os compromisos que o Ecuador tiene como signatario do convenio de Estocolmo e também a parte da normativa nacional que é proteger a saúde e o ambiente como resultado da exposição de PCB Este proiecto foi ejecutado desde o ano 2014 em maio de 2014 até o ano 2018 justamente em maio também O financiamento do GEF através do PNUD foram de 2 milhões de dólares e o Estado ecuatoriano aportou como 8 milhões de dólares no tema de especies quem intervinieron em este quem foram atores claves neste projeto foi o sector privado o sector público o sector quero falar do sector público que foi um grupo muito grande que trabalhamos foram o Ministério de Energía e Recursos Naturales Non Renovables a Agencia de Regulación e Control de Energía e Recursos Naturales Non Renovables do Ecuador as empresas eléctricas as empresas eléctricas que tiveram un rol muito grande as empresas eléctricas de generación de distribución de transmisión também trabalhamos com o sector outros sectores como as aduanas do Ecuador policia corpo de bomberos autoridades portuárias secretarias de riesgos governos autónomos centralizados então todo este amplio trabalho que se teve com diferentes instituciones nos ajudou para ter uns resultados bons e que até agora no ecuador se vai vendo bem e que siguen tenendo de alguma maneira uma sostenibilidade no tempo agora quero falar acerca das dificuldades justamente este projeto em o Ecuador foi criado debido a dificuldades que o Ecuador se encontraba antes do ano 2014 uma das dificuldades principais foi a falta de um inventário real de PCVs les vou falar mais adelante esse tema foi um que tivemos no ecuador a falta de um inventário real um inventário bastante bom também houve falta de seguimento controle e cumplimento da legislación ou exatamente não existia regulação de PCVs no ecuador por aí se ligava um pouco com o tema das legislações internacionais mas como normativa própria do ecuador não existia acordos ministeriales ou guias ou qualquer tipo de documentos específicos de PCVs no ecuador outra falta era a falta de infraestrutura física e a gestão de as empresas elétricas do sector e isto venia ligado justamente com o tema de que não existia normativa mas vamos chequeando no ecuador e tampouco havia não havia falta de um plan a longo prazo estruturado para a criação de capacidades e fortalecimento institucional e tampouco a falta de um plan nacional de eliminación e alternativas técnicas de eliminación de desechos como PCV que les vou explicar um pouquinho na apresentação como estas dificultades nos 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 apoyamos para convertirlas em fortalezas em ecuador aqui vou falar sobre os resultados directamente algo muito rápido porque não posso demorar tanto tempo no ecuador como outros países existen cemeterios de transformadores de equipos eléctricos que nas empresas eléctricas existiam por décadas em suas instalaciones então um dos primeiros resultados de este trabalho do projeto PCV Ecuador que foi do 2014 ao 2018 foi desenvolver o projeto piloto de eliminación de 137 toneladas de desechos com PCV estes desechos foram exportados desde o Ecuador até Holanda no ano 2016 suas concentraciones foram maior a 50 partes por millão por que porque en el Ecuador no se en el año 2016 que se hizo esta exportación el Ecuador no tenía capacidad para realizar un tratamiento en el Ecuador con gestores ambientales que tengan las permisos ambientales entonces en estas 137 toneladas participaron principalmente en empresas públicas las empresas eléctricas de generación de transmisión y distribución y por ahí un par de empresas privadas que logramos meter un par de equipos por ahí pero en su gran mayoría fueron empresas públicas que se hizo la exportación de esto se envió hasta Holanda donde no hubo novedad hubo transporte marítimo y hubo la disposición final al final tuvimos los certificados de destrucción los cuales fueron ingresados al ministerio del ambiente agua transición ecológica para continuar con el respectivo seguimiento y control de los desechos exportados otro tipo de resultado que tuvo el proyecto PCV Ecuador fue el apoyo al sector eléctrico en el tema de coprocesamiento de 990 toneladas de aceite eléctrico aqui la concentración que el Ecuador tiene permisos ambientales tiene la capacidad tecnológica para realizar el coprocesamiento es abajo de 50 partes por millón de aceite eléctrico existen hornos cementeros autorizados existen dos cementeras autorizadas en el Ecuador una que es la Horsin y otra que es una CEN ambas como les recalco y repito solo tienen los permisos ambientales para coprocesar aceite dieléctrico abajo de 50 partes por millón el tema de hacer un coprocesamiento de otro tipo de aceites en hornos cementeros el Ecuador no tiene esa capacidad y por ende no tiene estos permisos ambientales para estas otras fases algo importante también como les había mencionado en la falta lo que se identificó fue la falta de normativa pues el proyecto PCB desarrolló elaboró y publicó el acuerdo ministerial 146 el título es procedimientos para la gestión mineral y ambientalmente racional de PCB en el Ecuador que fue publicado en enero del 2016 entonces a partir de esta fecha a partir de esta fecha el Ecuador ya cuenta con un registro en registro oficial un acuerdo específico de PCBs este acuerdo pues tomó varios años básicamente desde que el proyecto PCB inició desde el 2014 hasta el 2016 tomó un par de años hasta poderlo consolidar trabajar con todos los actores que les mencioné al inicio de la presentación hubo talleres de socialización se receptó preguntas hizo respuestas se tuvo muchos talleres de socialización preguntas en vivo preguntas por páginas web preguntas a través de la página del Ministerio del Ambiente Agua Transición Ecológica la finalidad de esta socialización era que todo el sector público privado gubernamental esté involucrado en este tema con una finalidad o en aras de tener resultados bastante buenos y reales en este acuerdo ministerial pues están todas las fases de gestión de 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 los PCBs como exportación de aceite transporte almacenamiento disposiciones finales tiempos de plazos de inventarios entonces toda esta información de este acuerdo ministerial al final de la apresentación vão encontrar los links para que se puedan descargar se tienen la curiosidad de chequearlo então esta creación de este acuerdo ministerial foi um pilar importantíssimo do projeto PCB que já como les digo e repito tiene el Ecuador uma normativa específica em temas de PCBs também o o proxecto PCB desenvolveu mais informação específica de PCBs temos a guia de gestão ambientalmente racional de PCBs Vocês podem chequear também mais depois. É uma guia sencilla, fácil de entender, onde se resume o tema de antecedentes, que são os PCBs, quais são os tratamentos finales de eliminación de PCB, de aceite, de desechos, que nos foi bastante útil para encaminhar a todo o sector, sobretudo o sector elétrico, que é com o que trabalhamos principalmente, para que se ten en cuenta e tenham guias de como devem trabalhar com PCBs. Outra guia que se desenvolveu foi a guia informativa de COPS, de maneira geral, que são os COPS, também desenvolveu o projeto PCB. Outra guia que se desenvolveu e é importante no tema de Ecuador e que nos solicitaram o sector elétrico por o tema da saúde ocupacional, foi desenvolver a guia de segurança e saúde ocupacional, enfocados no tema da PCBs. Então, igual, estão todas as fases de gestão dos PCBs, mas enfocados no tema da saúde ocupacional, que isso também foi um hito importante, já que ao trabalhar com o sector elétrico, se veia a necessidade de salvaguardar a saúde ocupacional de todos os trabalhadores. Também, o projeto desenvolveu um par de vídeos, como o vídeo sobre a gestão ambientalmente racional de PCBs e o vídeo sobre os contaminantes orgânicos persistentes. Como lhes mencioné, ao final da apresentação estão os enlaces de estes documentos, então, os podem chequear vocês. Outro tema importante, muito, muito importante também, foi o tema das capacitações. Desde que o projeto PCB iniciou no ano 2014 até o 2018, que finalizou, se capacitou um total de 2.430 pessoas. de todos os sectores que já lhes vengo a mencionar, público, privado e gubernamental. Com este tipo de capacitación se fortaleceu institucionalmente muitas instituições, empresas, de governo que não tinham suficiente conhecimento ou não se empoderavam no tema da PCBs ou substâncias químicas. Então, se capacitou a 661 funcionários do Ministério do Ambiente, Agua e Transição Ecológica, de planta central e também de todas as províncias do Equador, sobre todo, províncias de limítrofes e outros países para que se empodren no tema de revisar movimentos de PCBs. Também se capacitou aqui 121 pessoas das empresas do sector elétrico, que é o que lhes vengo mencionando. Se lhes empoderou no tema ambiental da gestão de PCBs e também o tema de segurança e saúde ocupacional, com as guias que lhes mencionou anteriormente. E venimos trabalhando também com 1.248 pessoas de instituições de segurança. trabalhamos com corpos de bombeiros, com a polícia ambiental, com a polícia nacional, com a aduanas, com a academia. Também tivemos uma participação bastante importante. Incluso saiu como trabalho um par de tesis de grado do tema da PCBs, que o projeto apoiou com informação a um par de pessoas que se interessaram em fazer esse tipo de investigação. Então, o projeto PCB capacitou enormemente a esse setor, a esses setores que lhes menciono, superando muito o que se propôs no documento do seu projeto. Franklin, desculpe, dois minutos para terminar. Muito obrigada. Desculpe de me interromper. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Em Galapagos, eu quero falar-lhes brevemente. Em Galapagos, por ser sempre um sistema muito frágil, o projeto PCB fez a caracterização e inventário de todo Galapagos. Há 672 equipos nas quatro islas habitáveis, e o projeto PCB fez a caracterização e inventário de todo e sacou de as islas 12 transformadores que estiveram contaminados e se colocou no projeto a Holanda. Ok, quero falar-lhes rapidamente do inventário. O inventário no Equador, previamente se trabalhava através de um documento Excel. Então, essa era uma debilidade. E o projeto PCB gerou um sistema informático robusto de os equipos elétricos. Aqui posso indicar-lhes as empresas com maior número de transformadores. Por exemplo, a empresa elétrica tem 33 mil equipos, e outro tipo de empresas tem mais. Um pouco parecido, mas a totalidade de equipos no Equador inventário é de 219 mil equipos. E este, e este, les indico brevemente, é o sistema informático. E este sistema informático, que vocês podem apreciar, temos a informação para equipos, para aceites e para aceitos. Então, nós levamos a contabilidade aqui do inventário, todas as empresas elétricas, equipos elétricos, aceitos. Então, essa é a maneira como o Equador ha melhorado o seu inventário. As instituições do Estado, que levam a batuta neste tema, como o Ministério do Ambiente, Agua e Trasão Ecológica, podem entrar ao sistema e chequear qualquer empresa elétrica, como está avançando com o inventário, como vai com equipos, aceites e sólidos. Listo. Para finalizar, para finalizar, só quero indicar que o Proyecto PCV deixou um documento quando finalizou em 2018, o Plan de Gestão de PCVs em Equador, o qual também pode chequear, e aí se indica como as empresas elétricas e o resto dos sectores devem continuar com o trabalho do Proyecto PCV. Isso, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade especialmente aí com a capacitação e trazendo tantos documentos importantes que a gente pode ser utilizado e compartilhado. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de chamar o Edwin, por favor. Ele já foi apresentado anteriormente. Então, convido novamente o Sr. Edwin Carmelo Martinez, consultor técnico do PNUD na Colômbia, para fazer a sua apresentação e experiência da Colômbia. Obrigada. Por favor, eu gostaria de pedir a todos os palestrantes que mantenham o tempo que sejam para a gente poder depois conseguir fazer um debate. Muito obrigada. 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 Novamente. Em este momento, quisiera presentarles a experiência que desde Colombia hemos logrado em manejo dos PCV. E é que em nossos países, usualmente, a capacidade não está disponível desde o primeiro momento em que aparecem as obrigações. E para alguns a sido moi afortunado o poder contar com fondos de cooperación internacional para poder desenvolver as capacidades. Então, vou brevemente a contarles algo da experiência de Colombia em manejo dos PCV. Estão vendo minha apresentação? Me confirma rapidamente, por favor. Perfeito. e basicamente, vou comentar estes quatro pontos dentro da apresentação que depois vão compartilhar. Vão encontrar enlaces que vão permitir ler com mais detalhe em espanol ou com subtítulos em inglês em alguns vídeos, o que vou contar aqui muito rapidamente. vamos a passar rápido por os antecedentes de nosso projeto, alguns exemplos de a capacidade que fortalecimos para fazer a gestão dos PCV. Vou falar um pouco de um tema que para nós foi importante e é a gestão segura dos PCV. O mencionou, Franklin, na experiência de Ecuador, a segurança e saúde no trabalho. É um dos aspectos que também quisimos fortalecer. e aqui vamos comentar um pouco mais em detalhe. E ao final, eu gostaria de deixar um resumo de algumas das leções aprendidas mais importantes do projeto com uns mensagens clave que podem ser útiles para vocês desde seus roles no sector eléctrico, no sector privado, como provedores de serviços de manejo de equipos eléctricos ou de PCV. Então, como eu disse, nos enlaces vocês vão poder encontrar, por um lado, o texto do documento do projeto que foi financiado pelo GEF desde o ano 2013 até o ano 2017 para fortalecer a capacidade de Colombia no manejo dos PCV. E aqui, neste enlace, vocês vão encontrar um vídeo onde recopilamos as experiências e as leções aprendidas de parte de nossos socios estratégicos. estes projetos de cooperação internacional se construiu entre as duas partes entre o sector governo e o sector privado porque no caso de Colombia, por exemplo, as empresas do sector eléctrico são principalmente o sector privado. Os prestadores de serviços de manejo de recibos peligrosos são o sector privado e eles aportaram muitos recursos muito esforço para lograr fortalecer esta capacidade e é também uma oportunidade para agradecer esa sinergia que logramos com o sector privado. Então, qual pode ser uma maneira de describir o que é a capacidade nacional para o manejo dos PCV? Podo sugerir estes cinco elementos como uma primeira aproximação. se requiere um marco regulatorio, se requieren normas, se requieren um marco jurídico que lhe permita aos países organizar a maneira como os diferentes atores participam do manejo dos PCV. É importante ter uma capacidade analítica em laboratórios em campo que me permita identificar e de maneira muito confiável onde estão esses PCV em meu país. Também devo fortalecer a oferta de serviços de tratamento. E aqui, novamente, se chama a atenção sobre que cada país tem um diferente perfil de empresas que prestam serviços de tratamento. têm amplia gama de alternativas que se identificam como as melhores técnicas disponíveis ou as melhores práticas ambientais, os países podem ter uma ou várias dessas. tem que buscar pôs serviços de esta meta de eliminar os PCV. Algo que comenté anterior e que é clave aqui, é um dos mensagens mais importantes, a confiabilidade do inventário dos PCV no país, porque se não sabemos de que tamanho é a tarea, não sabemos que tan lejos estamos de poderla cumprir. E, finalmente, um elemento também muito importante é como minimizar a contaminação cruzada nos equipos para as atividades de mantenimento e intervenção dos equipos elétricos. E essa é uma das posíveis alternativas que alguns proprietários de equipos podem ver como um risco e é quando llevo meu equipo a fazer mantenimento, pode contaminarse com o PCV e isso me gera uma carga adicional porque a obrigação é eliminá-los. Então, é colocar um pouco a lupa sobre como se desenvolvem essas atividades de mantenimento e evitar a contaminação cruzada. Com esses cinco elementos sobre a mesa, podemos organizar o que foi um pouco a experiência de Colombia em fortalecimento da capacidade nacional. Acá pongo alguns dos elementos que a nossa regulação contém. Vejam na parte inferior os enlaces dos textos das resoluções e só quero chamar a atenção sobre alguns. E é que as metas da Convenção Estocolmo estão integradas dentro do nosso marco regulatorio, mas com um esquema gradual. Isso é uma forma de criar uma curva de aprendizagem para o sector que permita com três pontos de corte ver como vamos avançando com as metas de marcado de equipos, identificação de PCBs e a eliminação. Temos grupos para clasificar os equipos de acordo com o seu conteúdo de PCB. Temos umas condições determinadas para realizar atividades de mantenimento e uma que é importante, retrollenado de equipos como alternativa de descontaminação de equipos que se estão utilizando nas redes elétricas, mas com umas condições determinadas. Acá também incluimos um criterio para determinar se uma superfície metálica não porosa se considera contaminada ou livre de PCB e pode ser aprovechado o material para buscar alternativas que favoreçam a economia circular nesses materiales que se podem fazer. e temos prohibido a disposição final no permitimos essa alternativa, temos outras disponíveis no mercado e, ademais, estabelecemos um elemento importante para exercer vigilancia e controle, que são os planes de gestão e comunicação de risco das comunidades, os atores que estão em permanente interação com os equipos que podem estar contaminados dos principais elementos, um muito importante também para nós o inventário nacional de PCB, que põe aqui também o enlace com o que poderão vocês ver qual é o entorno que se maneja, basicamente aqui quero chamar a atenção sobre, é uma obrigação estabelecida por o Ministério do Medio Ambiente em Colombia, se administra por uma entidade nacional que é especializada em informação ambiental, é um instituto específico, é vigilado por autoridades ambientais regionales e o diligencia, a informação que se carrega nesse inventário, proviene dos propietários dos equipos, é uma cadena que deve manterse muito unida e muito bem vigilada para que nosso inventário funcione bem. o enfoque que tem, basicamente, responde a as obrigações da Convenção de Estocolmo, considera todos os equipos e residuos que podem estar contaminados com PCB, tem um âmbito de aplicação amplio para permitir ver o tamanho da tarefa, que é esse elemento clave que quero que se lleven a sua casa hoje, se atualiza ano a ano, e permite ver o avanço nas metas, e tem mecanismos de validação da informação, e revisão da informação em campo, ver os transformadores, ver os condensadores, ver as estacionais eléctricas para determinar se há correspondência entre a informação reportada e a informação real. Aqui, vocês vão ver, vocês vão ver, têm acesso a os informes nacionales, temos, neste momento, seis informes anuales publicados para que vocês podam ver e vejam o avanço que a colombia colombia no cumplimento da meta. Para que tenham uma claridade um pouco maior, nós consideramos três tipos de equipos, os que estão em uso, principalmente os que estão funcionando, conectados na rede, os que estão em desuso, que são equipos que funcionam, mas que não estão conectados na rede, ou que podem estar em processo de fazer mantenimento. E os equipos desechados, os equipos que já não se vão utilizar e que devem ser eliminados, dados de baixa, que devem ser descontaminados, são os residuos. Esos são os três tipos de equipos e os grupos que consideramos no inventário de acordo com a concentração de PCB que se encontra no aceite. Também temos um elemento adicional que são os equipos confirmados e os equipos e os equipos e é que não todos os equipos em uma primeira instância que se reportam no inventário têm um resultado de análise, mas nós, através de reportes de ano de fabricação, de fabricante, de informação que se tem nas placas dos equipos, podemos determinar com um certo nível de confiança em qual desses grupos pode clasificarse dos três primeiros. em caso de os sospechosos, e uma vez se tenha a confirmação do resultado de cromatografia de gases de esse aceite, se pode decidir se está contaminado ou não e re-alimentar o inventário. Por isso também é dinâmico, porque não todos os equipos em um princípio foram analisados. E aqui vou mostrar um pouco o avanço que temos tenido nos últimos anos na colômbia. vemos que nosso inventário nacional tem reportados um pouco mais de meio milhão de equipos a fecha de corte. Temos o ano de 2019 como o último reporte publicado e revisado por o instituto que se encarga de isso. E de esses quase meio milhão de equipos vemos o histórico em avanço em cumprimento das metas de marcado, de retiro de uso de eliminação de equipes que foram considerados que têm os PCB. Então, vemos como se ha ido avançando no mercado de equipos, como se ha ido cambiando o porcentagem dos equipos que estavam sendo analisados e que quedaram confirmados e que devem ser retirados de uso, e a eliminação, que é o que já está confirmado que tem PCB, se procede a eliminar com esses três cortes que lhes apresentava que estão estabelecidos em nosso marco regulatório. Também, nosso inventário nos permite ver onde estão esses equipos. Têm georreferenciada sua ubicação, depois podemos ver em que partes do país temos concentrados os problemas para também criar as estratégias de marcado e eliminação que lhes corresponda. Vemos que a capital de Colombia é onde mais se avançou nessa meta de eliminação e é onde muitos dos sectores industriais e comerciales estão concentrados. Mas, há outras regiones no país que também têm essa problemática e que estão avançando nesse sentido. Então, nosso inventário tem uma distribuição e uma informação que nos permite ver como estamos no território e também, como comentava, Colombia tem autoridades regionales que operam em diferentes zonas do país e que têm a seu cargo a validação da informação. Acá ven neste gráfico como estão distribuídos. Dois minutos, por favor. Vou terminar já. Vemos então os avanços, vocês vão poder revisá-los com mais detalhe nesses arquivos que estão disponíveis disponíveis na internet para que os consultem. A capacidade analítica na quantidade de laboratórios que temos disponíveis para analisar PCB em aceites eléctricos e outras matrizes de interés. Temos 15, quando começamos o projeto tínhamos apenas 3 laboratórios disponíveis, agora temos 15 e em muitas regiones do país e estão acreditados por uma entidade nacional que vigila a confiabilidade dos resultados dos laboratórios. Também desenvolvemos uma norma de competência laboral para a toma de muestra do aceite que é um passo fundamental para garantizar a confiabilidade do resultado, uma boa toma de muestra. Na capacidade analítica também reforçamos um pouco como se deve garantizar a segurança da pessoa que toma as muestras e o procedimento como se deve realizar. o marcado de equipos é algo também fundamental e habilitamos várias opções para que os propietários pudieran marcar como vocês podem ver, são códigos de diferentes tipos de sistemas que me permitem trazabilidade entre a informação em campo e o inventário. Esse é o enfoque que nós quisimos dar na colômbia. Que a autoridade ambiental pudiera ver em campo um código que le permitiera trazar o inventário que têm de equipos os proprietários reportados. Em tema de mantenimento vemos um panorama um pouco complexo porque os equipos que estão confirmados que têm PCB se manejam em instalações como estas, mas os equipos que não foram analisados, que não foram foram aprobados o aceite, geralmente se mantêm em condições como estas. e é que os sospechosos e os confirmados devemos manejá-los da mesma maneira para garantizar evitar a contaminación cruzada. Portanto, fizemos um abordagem ambiental e tratamos de dar este mensagem a as empresas de mantenimento para que organizaran suas instalaciones de maneira que evitaram esses riscos innecesarios. O retrollenado de equipos em colômbia está permitido para equipos que têm menos de 500 partes por millão de PCB e uma potência igual ou superior a 500 KVA. Isso quer dizer que são equipos grandes, costosos, que podem ser descontaminados com esta alternativa que, internacionalmente, e o respaldo da evidência, permite garantizar sua recuperação e são equipos que se usam, que estão conectados a la rede, os que se podem salvar. Para residuos, esta alternativa de retrollenado não funciona. Para os equipos que já se han desechado, funcionam outras alternativas que, para Colombia, requieren licença ambiental e que, basicamente, corresponden a lavados para superficies metálicas no porosas ou processos de descontaminación por reacción química. Também requieren licença ambiental e temos no país já duas plantas de clorinación con regeneración de aceite que permiten para eliminar os PCB e um processo adicional que desenvolvemos com uma universidade pública em Colombia e é a eliminação por oxidação com água supercrítica. Estas são as siglas com as que vocês podem consultar na guia da Convenção de Mejores Prácticas como funciona esta técnica que, basicamente, permite a eliminação completa de aceite sem possibilidade de regeneração de aceite, mas elimina os PCB com uma alta eficiência em um modelo de planta como esta que se construiu em um contenedor de 40 pés. Então, basicamente, o mensagem clave para determinar quais são as melhores alternativas em Colombia foi ter uma reglamentação estabelecida, ter disponível a escala industrial a alternativa para poderla utilizar e que os atores clave neste sector eléctrico, comercial e industrial estén de acordo em utilizar. Estes três elementos em conjunto permitem uma solução efetiva para a eliminação dos PCB. E, finalmente, o acompanhamento à gestão segura, um instrumento que tinha estes quatro pontos que pongo aqui na apresentação que vocês vão poder consultar depois, que clave aqui, os planes de resposta a emergência e os planes de contingência em almacenamento e em transporte, que me permitieran a mim ter isto muito bem delimitado, os perigos e riscos bem determinados para fazer uma comunicação efetiva aos atores involucrados. Não queremos criar pânico, não queremos esconder informação, a transparência é clave nesses processos, mas tem que saber comunicar. Então, desenvolvemos para comunicação que puderam ser utilizados por os proprietários e que tiveram todos estes elementos técnicos como base. Então, como resumen, a confiança para generar alternativas, generar sinergias é clave, sempre ter o controle e direcionamento para abordar as problemáticas, basarnos na evidencia e ver as dificuldades de cada país e as dificuldades de cada região como um reto e não como uma limitação. é nossa recomendação, nossas leções aprendidas neste espaço. Obrigado por sua atenção. Nossos dados de contato estão aqui e espero, pois, que depois podamos responder as suas perguntas. Muito obrigada, Edwin, pela sua grande exposição, excelente, trazendo tantas informações aí de todo o arranjo institucional e legal que a colônia vem desenvolvendo. Muito obrigada, com certeza isso vai ser muito útil para todos os países e para que a gente possa, então, desenvolver nossas regras aqui também. Bom, muito obrigada, eu sigo agora com a apresentação do... Convido o senhor Il Osatka, Osatka, que é o diretor do departamento técnico da Fundação de Gerenciamento de Resíduos Industriais para apresentar a experiência do Japão. Ele é consultor do Ministério do Ambiente do Japão em projetos nacionais de gerenciamento de PCB e está envolvido na elaboração de diretrizes como um membro do Small International Intersectional Working Groups da Convenção de Basileia sobre POPs e da Convenção de Estocolmo sobre PCBs. Ele possui PHD e Master of Science no campo de Engenharia Química e Internacional. Muito obrigada, senhor Il Osatka. Eu agradeço que o senhor puder se manter no tempo também para que a gente possa depois ter uma boa condução de nossos debates e dúvidas. com a palavra com o senhor e o outro. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Virginia. Meu nome é Osada e I am pleased to have a chance to introduce our experience of PCB management Japan. But just one moment I'll show my presentation paper. so how to open as a ah sorry okay slideshow Can you see that? Okay so first of all I apologize my presentation paper is very primitive and not elegant but I hope the content is not so poor so then first I'll explain the history about our country's issues and measures taking the step by step ah sorry the first in in 1954 the production of domestic production of BCT was started in Japan and after that you know the very famous uh food poisoning disease called Kanami Yusho uh Kanami oil poisoning was uh occurred in 1968 the poisoning was uh set caused by the rice oil contaminated with PCB and the polluted diapeno and those are used as a heating media but the the heating tubes was broken and then the PCBs and others are contaminated in the rice oil the causes is very very severe and then the then the the prohibition of these domestic production and also import and export of PCBs and also newly utilizing any application uh but stopped prohibition prohibited by the announcement of administrative guidance in 1972 and after two years uh the uh formally uh prohibited in this uh space of road regulations and then all those after enacted the rope the PCB oils were recovered to manufacturer uh sent to manufacturers and PCB containing or drained appliances the empty appliances was storage stocked at the user sites from 1987 a PCB manufacturer named Kanegafuchi Kanaku destroyed by 5,500 tons of waste by strictly controlled combustion processes process but so although the technique was uh succeeded and the efforts to install disposal facilities by incineration and tried to install those facilities in Japan but entirely failed due to fear of PCB leakage from local residents during the period uh the 11,000 pieces of PCB equipment were missing due to long-term storage so then uh the national government starts to develop uh the new method processes by chemical demos uh decomposition and then the nine uh 2001 uh enacted uh the law new law uh the PCB special measures law was enacted at the same time that the unit adopted the Stockholm Convention and then sorry then uh uh sorry according to the law according to the law the central government established uh called japan environment storage and the safety company called Jesco now fully owned by the government which is specialized construct and operator five regional PCB waste treatment facilities in japan and the process attained by two steps uh the phase one is to eliminate high voltage transformers and capacitors and the second step is to eliminate a lump ballast and other PCB contained material it categorized as uh open applications and then the first uh the deadline was uh settled at the that uh after settled enacted the law so uh 2016 but it's failed then the period is to extend it to march 13th 2077 and then also the 2016 device the law was devised and after that i'll explain the in detail this slide shows PCB stock and usage in japan total about 59,000 PCBs were manufactured by two domestic companies and about 54,000 uh tons uh were utilized as a electric insulating oil and carbon carbonless copy paper heat medium oil and others electric uh electrical insulation oil of the rate of these uh usage is about uh two-thirds and uh this slide shows the key points of PCB special measures law and the first one is the deadline for disposal as i've already explained it's now the deadlines extended to the 2007 uh the end of march the second is notification of storage and disposal the holder uh the holders must annually report the storage and disposal of this waste to prefectural local government uh prefectural government must make available to uh public those data annually and the third one is restriction of exchange uh the PCBWays must be passed on must not be passed on or received from one uh organization to another the fourth one is basic plan and the central government must establish basic plan for PCBWays treatment and also prefectures must establish plans for the treatment PCBWays in response to the central government's basic plan the the fifth and the sixth is for the manufacturer's obligations the 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 of PCBWays and also PCB appliances manufacturers of PCB appliances must cooperate the central government and local government for instance they have to provide the the record of sale or reference list to the central government and and also so the former manufacturers have to contribute to the PCBWays treatment fund so the for the promotion of PCBWays treatment this shows the this shows Jesco's five regional treatment plans in Japan the five regions are divided and then for each regions the five the Jesco's facilities are installed and also it's shown in the deadline of the the elimination and for instance the Kitakyushu plant the transform and the capacitors has already terminated this elimination and those and the other four plans to the treatment will be terminated in a few years and also ballast and contaminants are treated at the two plants in Jessica's plant here and this slide shows is the capacity and the documentation method the for the PCB transformers and the capacitors the PCBs are coordinated by degradation processes except the Tokyo plants the Tokyo plants introduce hydrothermal oxidation processes and also the ballasts and the contaminants are destroyed by plasma melting processes these photos are shown these plants and this shows the standards and testing methods the standard you can see the waist is below 0.5 milligram per kilogram and it's very so low and extremely strict 100 times stricter than the international standard very very strict standard we introduced and this this slide shows the current progress of PCB treatment sorry so the amendment of the PCB special measurement law the first one is mandated disposal of high-level pieces waste that the the waste holders are required to dispose by the deadline and earlier than the so from a deadline and these are those that fail may be issued an order for implement violation when the implementer order is furnished by imprison or fine or both it's a set off by the world and the second one is the report correction and on-site inspection prefectional government tried to inspect the 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 old PCB waste appliances and also they conducted the excavation surveys against high-level PCB waste not reported and also the chief electric engineers check each year the use the disposal of high-level PCB waste by proxy in case where a waste holder is not known the government may carry out disposal of high-level PCB waste by proxy and also the reduce of the fees of the present fees are very expensive $300 per kilogram but the small and medium-sized enterprises are they reduce the cost by 70% and also individuals are 95% to be reduced and this is the current situation of the elimination for the transform capacitors it's almost 97% are eliminated and also the barista or 77% are treated and then I turn to the topic of the low-level PCBs and the after they enacted the PCB special measures loan the next year the heavy electrical machinery who does who do not use PCB is being contaminated by small amount of PCBs the concentration level is 0.5 to 50 million per kilogram of has been found the amount is estimated about 1.6 million pieces and also the 1,400 kilometers oil-filled cables the contamination seems to be caused by reclaiming of used insulation oils those are contaminated by these processes and then the central government tried how to treat these low-level PCBs in the 2009 applied the certification system by the law and by using sophisticated technologies combustion and also chemical processes and also the related guidelines processing guidelines also the correctional transport and also simplified measuring methods also settled and disclosed and then at present 33 operators certificated by the government and the local authorities are now treating processing the waste and in in japan the the scoge just ok for these uh the low-level wastes uh the very strict standard they have but the private sectors are combusted those when treated by uh very uh so a number of plants by uh treated this and then i skipped this slide and then they are now these plants combustion plants so that 25 plants are in japan and also the treated washing plants 175 sites are already treated and then the conclusion and summarized in this slide for the high-level PCB i recommend and summarize the strong initiative by the central government is very important and also repeated repeated and sincere exhortation get public consensus and the third one is solar excavation survey based on the reliable reference list by the supplier or manufacturer and and so and the fourth one is carrot and stick policy uh uh subsidies and penalties is also very important and and for treatment of the dissemination of the necessary elimination all the stockholders you know so they install various types of treatment is also important and the last one is the reduction of measurement and the treatment cost thank you thank you thank you very much uh i've finished my presentation thank you very very thank you thank you thank you for your great presentation and thank you thank you for your Bom, agora eu gostaria de pedir para nós vamos fazer para a nossa última apresentação, ela está relacionada à aplicação aberta de pifeninas conafloradas. E, para tanto, eu tenho o prazer de convidar o senhor John Loft para apresentar a experiência da Suécia. O senhor John Loft é diretor científico sênior da Agência Sueca de Proteção Ambiental, responsável pelas questões ambientais e realiza atribuições em nome do governo sueco. Ele está na agência há 10 anos e se concentra em questões relacionadas a resíduos, principalmente resíduos perigosos e hipóteses. Com a palavra, senhor John. Obrigada. Obrigada. Oh, thank you very much. Greetings, colleagues, from a cold and winter like Stockholm, and thank you very much for the opportunity. I'd like to thank the CTSB and Lady Virginia for this opportunity very much, and this presentation will focus on PCB management in open applications. But as a historical review, PCBs were detected in biotic samples already in 1969 here in Sweden. And unlike, for example, pesticides, PCBs have not been spread intentionally into the environment, but due to this organic pollutant's persistence, it will still be found in air, soil and ecosystems. And in 1969, the first samples show that PCB was present in biotic samples and top predators like top predators living on fish like seals or and the bird or prey was highly affected and food, especially fat oily fishes like salmon or herring. And this is regarded as the main source of exposure for humans, is regarded as the main source of exposure for humans of PCBs here in Sweden. But in as early as 1972, decisions were made and actions made to stop the spreading of PCBs, and the first was to prohibit the use of PCB in open applications in 1972. In 1978, all new use of PCB-enclosed applications, as in transformers and capacitors. I'm sorry, I didn't understand the last... Oh, let's see. But I'm sharing the screen. Let's see. Now, are you able to see a picture of a seal and an eagle? So... No, we're only seeing the first slide. Okay. I'm not sure how to manage this. You should first... You should first... There is a icon in the bottom bar, where there is a mode of presentation, on the side of the volume, on the bottom bar, on the side of the left, and then you can click on it. 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 Yes? No. Okay. Sorry for that. Sim, as I mentioned, early in the 1970s, the connection between seals and PCBs were detected and soon after that, prohibitions on PCBs was decided. In 1978, new use of PCB in closed applications was decided and in 1995, all use of PCB in closed applications, including older equipment, was prohibited. And since 2007, we have decided on a specific PCB ordinance that regulates inventory and management of both PCB in open applications and in closed applications. I can't, I'm not able to shift. Click on the screen, very likely it will enable you to, because if you are, yeah. There we go. Yes, it is. Yeah, it is. The main reasons for Sweden to focus on PCB in open applications were that studies showed that PCB in buildings were leaking to the environment and to indoor air. And that's why we incorporated open applications in our national legislation, basically. And in Sweden, we have mainly used PCBs in open applications in building materials between the years 1957, 56 to 1972. And during this period of time, an extensive social restoration program was carried out, the Great Leap. And from this program, 1 million apartments were built in 10 years, introducing new materials and new construction technologies. This also included restoration and construction of new facilities as schools, wastewater treatment plants, sport facilities and the overall infrastructure. When the effects of PCB was noticed and we banned PCB. We already knew that PCBs had been used extensively in building materials, but we didn't know if it was a problem or not. So the Swedish Environmental Protection Agency made a study in 1997 to see if there was a problem or not. And the results show that PCBs, for instance, in sealants was leaching into indoor air, outdoor air and to surrounding ground and also to surrounding building material. And the initial remediations that were carried out showed that PCBs that were in the concrete could cross-contaminate new sealants. If the PCB in the concrete had not been removed properly. Due to these results from the study, the Environmental Protection Agency summoned the construction sector and property owner organizations to discuss how to solve this situation. And the success factor was that the stakeholders already organized to act on environmental issues. And the building sector addressed this problem by a voluntary commitment to make inventories on PCB in buildings. But this was the work wasn't fast enough and the supervisory authorities had no tool to set demands on the landowners and property owners. So it was decided to make legislation on PCBs. And in 2007, we decided on PCB ordinance where older legislations on closed applications gathered with new legislation on open applications. And in the ordinance, closed applications are regulated. And as you can see, we have prohibitions for oils that have a concentration on 2 milligrams per sheet. Or 2 milligrams per sheet or 2 ppm. That is considered a PCB product and you're not allowed to use transformers or capacitors. For open applications, the legislation was designed as a program to have distinct dates where inventory had to be made. And the legislation also defined limits when remediation had to be done. And addressing PCB in open applications, we think is very important in a circular economy for waste management to avoid cross-contamination. Because if you don't detect PCB in buildings, they will cross-contaminate waste that comes when you demolish or refurbish a building. And then it's too late to do anything about it. So it's very important to make inventories of buildings. And here's just a few examples. Edwin mentioned previously that PCB in open applications may... PCB in open applications is very diverse and building and construction materials is just one part of the story. As you can see, flooring materials, for instance, many of these open applications can be concealed as flooring materials, for instance. It can be concealed under new materials, new flooring materials. And the joint sealants can be very diverse. You can find them in many different places. And what we have done recently is to compile different lessons learned and experience made from the work we have done on inventory and cleanup actions on PCB into this report from 2019. And it's available in English by this web link that you see on the page. And you're very welcome to use it. It's, of course, many, many legal aspects in it, but very, very much technical aspects useful for inventories and cleanup actions. And I think that's my last slide. So I thank you for your attention. And I leave back to Lady Virginia. Thank you very much. Thank you, John. Thank you, John, for this excellent presentation. This really is another application that we need to have knowledge. The countries still haven't done their inventories. The Brazil is doing, they already have done, but I think it's a very new thing. And I think it will contribute a lot to our discussion. Thank you very much. 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 por todos. Bom, eu gostaria então de chamar o Luiz Busato, que vai coordenar aqui a mesa de debates. O Luiz Busato é engenheiro químico, mestre com distinção pela Unesco Holanda, atuou na gestão ambiental e de sustentabilidade do setor industrial e, a partir de 2007, como consultor, desenvolvendo projetos para a iniciativa privada e o setor público. Atualmente, ele é coordenador da Comissão de Estudo Especial da BNT 246, Gestão de Presídios Sódios e Logística Reversa, e membro da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão Territorial da Comissão Nacional de Meio Ambiente, o CONAM. Por favor, você tem a palavra, Busato. Obrigado, Leide. Primeiro, novamente, agradecer a participação de todos os palestrantes, que foi riquíssima a apresentação. Nós temos um tempo relativamente curto aqui de perguntas, para a gente fazer um debate, mas eu vou procurar encaminhar perguntas para os senhores de maneira consolidada, as perguntas que a gente recebeu, para que a gente possa dar os devidos encaminhamentos e tentar responder aos presentes da melhor forma possível. Primeiramente, houveram algumas perguntas em termos das informações, onde poderiam ser acessadas as informações ou os guias que foram informados das apresentações. Então, nas próprias apresentações, elas trazem os links. Então, os interessados podem, às vezes, fazer um contato pelo chat, e a CTSB e a BNT tratam de passar um e-mail. A gente trata pelo e-mail de disponibilizar as apresentações em formato PDF, de onde vocês podem acessar os links. Eu dividi as perguntas por tema, tentando fazer uma distribuição por temas. Vou começar falando sobre a parte dos inventários e da convenção, para a primeira parte do debate, que teve a participação da Kay e do Edwin. Então, eu queria fazer uma pergunta minha, até... Houve uma pergunta encaminhada pelo senhor Emanuel, perguntando onde que ele pode acompanhar as metas e o andamento das metas dos países. E eu vou complementar isso, né? A Kay falou do trabalho lá da Effectiveness Evaluation, que deve ser de 2023. Eu vou perguntar para vocês dois, vocês vejam quem responde, quem pode responder. se dentro dessa lógica estão sendo trabalhadas questões como os processos de sucesso ou referências de benchmarking. A gente viu, por exemplo, a experiência japonesa bastante rica, ou se o trabalho da convenção, né? Ou do grupo de trabalho aí, o SIWG, se vocês têm alguma iniciativa também pensada para disseminar boas práticas, casos de referência, benchmarkings para os demais. Edwin e Kay podem responder, por gentileza. Sim, eu acho que sim. Não sei se Kay quer iniciar a resposta, ou se eu inicio. Eu acho que você pode iniciar em qualquer coisa a Kay completa. Ok. Desde a experiência do grupo interseccional de trabalho, temos visto muitos casos muito diferentes. Temos participantes de todas as regiões do mundo que têm posto sobre a mesa e suas experiências, tanto exitosas como não exitosas, o que nos permitiu criar esse marco de referência, esse benchmarking que sugiere a pergunta. E uma forma de complementar o muito interessante foi o trabalho dos observadores deste processo, que também para nós foi importante, porque os observadores têm experiência em implementação de projetos sobre manejo de PCB em diferentes países do mundo, e conhecem o bom e o malo desde a sua visão um pouco fora do rol de governo. Lembrem que no grupo interseccional tem participação de países que se fazem através dos delegados oficiales do país, do Ministério do Ambiente, do ponto focal da convenção, que participam, neste caso, digamos, mi rol. Mas também há observadores, que são expertos, que se nominam e que participam deste grupo, que fazem sua nominação ante a convenção, para aportar desde as duas perspectivas. Isso é um pouco desde a experiência do grupo e essas duas rondas que temos tido desde o ano de 2017 até hoje. Obrigado, Edwin. Obrigado, Edwin. A Kay está conectada aqui com a gente ainda, Leide, sabe? Exato. Ela teve que se retirar, porque ela tinha um outro compromisso, viu? Não temos que encaminhar para que ela possa responder. A gente pode informar, tem o site da convenção e todos os planos nacionais, todos os relatórios nacionais, national reports, national implementation plans, estão disponíveis no site da convenção. As pessoas podem acessar lá. Continuando, houveram umas perguntas específicas sobre a apresentação do Franklin. Agradeço, Edwin. Edwin, a gente vai voltar aqui com algumas perguntas da sua segunda apresentação. No trabalho do Franklin, tiveram algumas perguntas a respeito. Primeiro, em relação ao volume total de PCBs já destinados pelo Equador, se são aqueles 130 do projeto piloto, interpretando a pergunta que os se houveram mais. E houveram perguntas, duas perguntas com natureza distinta, trocadas até. A primeira da Leslie, ela questionou por que houve preocupação na destinação final ambientalmente adequada de PCBs com concentração abaixo de 50 miligramas por quilo naquele projeto piloto, ou se deveria focar só nos de maior contaminação. E, por outro lado, tem uma pergunta do Carlos Almeida, que foi no sentido reverso. Por que o coprocessamento não considerou a possibilidade de utilizar, de coprocessar PCBs com maior concentração do que 50 miligramas por quilo, uma vez que existem outras experiências nesse sentido, outras publicações nesse sentido? Se o Franklin puder nos responder, eu agradeço. Ok, listo, listo, gracias. Gracias a todos os participantes por as perguntas. Vou respondendo. A ver, o tema das 137 toneladas que se exportou, les vou indicar o aceite contaminado, o aceite contaminado com PCBs com concentraciones maiores das 50 partes por millão, foram 45 toneladas. Os transformadores contaminados foram 81 toneladas. Tenemos suelo contaminado, também enviamos, foram 8 toneladas. E sólidos contaminados foram 3 toneladas. Então, todos estes desechos foram com concentraciones maiores das 50 partes por millão. Outra pergunta que me hacían é, existem só dois cementeras no Equador autorizadas para realizar o coprocessamento de aceites com concentraciones inferiores a 50 partes por millão. Não existe autorização no Equador para coprocessamento com aceites para mais de 50 partes por millão, porque atualmente a tecnologia dessas empresas não o permitem, não garantizam que as suas emissões se encontrem bajo norma. Isso, e ao final também me hacían uma pergunta de um gestor de recebidos para conversarles que em este ano, a início deste ano, 2021, reciém um gestor adquiriu os permisos ambientais para realizar a incineração de desechos com PCBs. Então, já o Equador tendria a seu primeiro gestor nesse tema. E me parece que já respondi todas as perguntas que me hicieron. Obrigado, Franklin. Vou fazer outras perguntas. Obrigado. Obrigado. Vou fazer uma outra pergunta que envolve bastante a iniciativa da América Latina, tanto sua como do Edwin. E depois vou direcionar uma outra pergunta para o Edwin, uma para o senhor Osada, do Japão, e uma para o Loto, para a gente encerrar, ok? A primeira é que há bastante questionamento sobre a questão do movimento transfronteiriço de resíduos de PCBs. Então, a gente vê que há no Brasil, inclusive, casos de proibição do movimento entre estados, dentro do próprio país. também foi citado aqui nas perguntas, que existem, inclusive, algumas plantas com tecnologias ambientalmente adequadas, devidamente autorizadas aqui no Brasil. E a gente vê a necessidade de países, como a própria experiência do Equador, que acabou mandando para a Holanda, cruzando o oceano para enviar, para destinar os resíduos de PCBs. Então, qual é a visão de vocês, que têm trabalhado com o tema, com essa questão da movimentação de resíduos transfronteirista para a destinação ambientalmente adequada de PCBs? Peço para o Edwin e o Franklin falarem para a gente da experiência de vocês. Pode começar, Edwin, se quiser. Obrigado. Vale. Muito obrigado por a pergunta. E, tratando de contestar de maneira general a nossa visão sobre os movimentos transfronteiristas de PCBs, devo dizer que, no ano 2013, quando começamos o projeto sobre PCBs em Colômbia, era a principal alternativa. A exportação, e as exportações, basicamente, iam com rumbo a países europeus para fazer a eliminação de todos os resíduos contaminados com PCB. Durante o projeto, desenvolvemos quatro projetos específicos para tratamento de PCB, que nos permitiram disminuir bastante a quantidade de resíduos que se exportavam. que, no momento, estamos exportando solamente aceites com altas concentraciones de PCB, PCB puro, e sólidos contaminados com PCB, que são materiales porosos que são muito difíceis de tratar. Esos são os que se estão exportando. em Colômbia, estamos aprovechando o lavado como alternativa para descontaminar metais tipo hierro, tipo cobre, para diminuir essa quantidade de material que se exporta. Tenemos em Colômbia a restrição de importação. A Colômbia não se podem importar resíduos peligrosos. Então, temos que desenvolver a tecnologia para nossas existências e isso limita um pouco a escala das instalações que se podem habilitar. E uma pergunta que me faziam sobre a disponibilidade comercial da oxidação supercrítica em Colômbia. Estamos em processo de obtener a licença ambiental para essa instalação. Até que não se tenha licença ambiental para essa atividade, não se pode oferecer comercialmente. Então, esse é um trabalho que se vai desenvolver nos próximos anos porque é uma alternativa muito boa para materiales que não se podem reciclar, que não se podem aprovechar, como o aceite dieléctrico como os metais e que nos permitem eliminar de maneira segura os PCB. Essa é um pouco nossa perspectiva desde o tema. Obrigado, Edwin. Quer complementar com alguma coisa, Franklin, sua experiência? Sim, sim, ok. Sim, nós também no ano 2016, 2017, fizemos a eliminação dos desechos contaminados com o PCB. Foi a única alternativa que tínhamos, que foi a exportação. Siguendo com todos os procedimentos do Convenio de Estocolmo, se solicitou os permisos do Ministério do Ambiente e, em vez, este Ministério do Ambiente solicitou o permiso de trânsito em Panamá, porque o transporte marítimo passava por Panamá e, finalmente, até Holanda. Então, também se fez os permisos respectivos ante a Autoridade Ambiental de Holanda para fazer essa estadia final. O movimento o transporte marítimo foi bastante delicado, já que tínhamos que cubrir com todas as garantias e todos os processos da Naviera e dos Ministérios do Ambiente e dos Ministérios do Salud implicados neste movimento. Se fez o monitorio em vivo, em linha com o buque. Não passou nada, chegou tudo bem, a carga, até que, que, ao final, se fez a eliminação. E, como lhes conversé, se enviaron desechos de PCB, transformadores, suelos, aceites, e, em seu momento, no havia, então, é a única opção que tínhamos e, em seu momento. Agora, como lhes conversa, já existe outra realidade e deve ser mais fácil no Equador realizar estas eliminações. O Equador, por ser um país pequeno, não deixamos tantos volúmenes tão grandes como outro país. Isso é algo que a nós nos facilitaria e estaríamos a tempo de cubrir com as metas de Estocolmo, apesar de que este tema da pandemia nos ha mermado um pouco as instituições públicas, sobretudo. Isso é o que eu queria compartilhar da experiência que fizemos na exportação desses desechos. Obrigado, Franklin. Espero, houve uma pergunta do Suriname, que falava sobre uma colega do Suriname, que agradecemos a presença e falava da dificuldade do Suriname até na na constatação dos PCBs de laboratórios e etc. Falava da necessidade de colaboração de outros países aqui, da GRULAC. Espero que realmente nós consigamos como continente melhorar essas condições. Nós estamos no nosso horário de término, mas eu vou pedir a gentileza de a gente estender só por 10 minutos para a gente fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta conjunta para o senhor Osada e para o John, no sentido de que a gente viu no Japão um limite de 0,5 ppm, miligramas por quilo para um limite bem restritivo, e o John também falou sobre um limite, deixa eu confirmar aqui, nós pegamos de 2 ppm, que são valores menores do que os 50 ppm que a gente vê normalmente. Então, se primeiro o senhor Osada e depois o John puderem falar o que levou aos países, à experiência dos países nesse sentido, eu agradeço. Senhor Osada, por gentileza. mentor Yeah, thank you. So, our regulation é strictest in, in the world, maybe 0.5 ppm. I told that in Italian companies, it's crazy. It's not, we cannot detect such a low level PCBs, but we, our country developed a very accurate and also the very low price cost determination method. At present, one sample, the costs are about $10, so then it's authorized by the government. So then, most of the analytical companies are applying these technologies. So then we can, it's very easy to find out the contaminated oil and the appliances. I think it's the most important point. The measurement is the accuracy and also the cheap method is the most important, I think. So, we can, so, so, how say, our technology to send our, all over the world. So, I think if you needed to, could you ask us? Okay. Surely, 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 you can share this experience and this technology with the world. It's a benchmarking case, like we... You're not without audio, Lui. Here, here. Here, here. Here, here. Ah, excuse me. I think he heard me because I speak directly in English, probably. Yeah. But, certainly, it's an experience important to share with the world, right? It's a cheap method, right? It's a cheap method. It's a cheap method. Thank you, Dr. Lozada. Yeah, I believe that one of the reasons for this low limit of 2 ppm is that waste oils, in general, we like to see them being recycled. And if waste oils contain any PCBs, then the oil products will be cross-contaminated with PCBs, and that it's not good practice, we think. And that's the main reason, I think. And also that we have experienced a lot of problems with PCBs in our environment. And one thing is that we are not allowed to export fish from the Baltic Sea, fatty fish. So we must do what we can to eliminate PCBs. Thank you. Okay, thank you, John. I would like... Muito obrigado. Vou falar em português, né, para a tradução. Infelizmente, nós não temos tempo. Eu gostaria de saber muito da experiência dos monitoramentos, né, na cadeia alimentar e tudo isso que você citou. Mas talvez em outra oportunidade. Aí, a última questão, então, para a gente fechar. Eu queria fazer uma pergunta novamente para o Edwin, talvez os outros presentes possam falar. Talvez o senhor, ou seja, também na experiência do Japão, que já avançou, pelo que eu entendi, mais de 90% ali na destinação dos PCBs. O Edwin falou na Colômbia, mostrou seu inventário. Quero parabenizar, achei muito bem organizado e acho que dá uma transparência muito grande, né? E eu fiquei com uma dúvida. Quando você falou sobre o plano de gestão dos PCBs, se aplica às empresas, que, por exemplo, a gente falou muito do setor elétrico, o Franklin também mostrou os dados do setor elétrico, os dados do senhor Osada remetiam às indústrias de energia, né, que são principalmente das aplicações fechadas. Então, a gente, essas empresas, elas são submetidas à necessidade de ter um plano de gestão, né? E uma coisa que eu pensei também, esse plano de gestão, há sempre o questionamento da qualidade da informação, tudo. Se existe alguma experiência que esses planos sejam auditáveis, né? Que possa existir uma auditoria de terceira parte, né? Que eu acho que para toda empresa, principalmente se são empresas de capital aberto, seria muito bom se elas tivessem um plano de gestão dos seus resíduos de PCB ou dos seus produtos com PCB e que isso pudesse ser submetido a uma auditoria de terceira parte que faria toda a validação da prática de gestão desses grandes geradores, digamos assim. Se o Edwin puder responder, agradeço. Claro. Os proprietários dos equipos e dos resíduos, que são aqueles que entregam a informação alimentária, têm uma auditoria permanente de parte das autoridades ambientais de cada região. Então, essa auditoria se encarga de revisar a consistência da informação, a confiabilidade dos reportes que se entregam dos laboratórios com os análises de PCB e se faz seguimento a que as existências se reportem no inventário. Então, essa auditoria é permanente e é uma tarefa que é bastante difícil, sobretudo em regiões que são similares em Colombia e Brasil, regiões de difícil acesso, que a geografia não nos permite chegar até o equipamento que está instalado na rede elétrica. É um desafio para as autoridades ambientais, mas a vantagem de fazer assim é que cada região que tem a sua autoridade tem uma forma de chegar a esses territórios e por isso é assim efectivo. Claramente, há uma parte de os equipos que ainda não estão no inventário e que são equipos que estão em propriedade de empresas ou pessoas diferentes ao sector elétrico, diferentes ao sector industrial. Temos hoteles, temos edificios, temos pequenos comercios que têm um ou dois transformadores e que ainda não conhecem a legislação. E para isso estamos em uma segunda fase, implementando planos de seguimento para incluí-los em as auditorias que realizamos ano a ano em todas as regiões do país. Obrigado, Edwin. Lembrando que o senhor Osada falou das experiências que são tratadas a nível municipal, certo? O senhor Osada, no Japão, pelo que eu entendi. Desculpe, desculpe. O senhor, na sua apresentação, falava que os registros são comunicados a nível das cidades, dos municípios. E eles faziam a gestão desses resíduos, certo? Ah, mas a parte de mim é que o governo local é us-lo. Então, o governo local Manage, mas o uso do o porvénico do mantenimento desatónico ha. O Papa com não é a national level company a central government but the roller pcbs are treated by the totally a private companies it's okay so but reported that the reserves are reported to the municipalities and the data was totally open disclosed it's mine okay thank you thank you it's a lady it's a day of the hour i just thank you for the presence of all of us certainly we could be debating here more than some hours but we are at a world event the sierra rosada in japan madrugada in europe john i just want to thank you the opportunity and pass the word for you thank you thank you thank you thank you thank you for a great coordination with many questions of course we could be there all the time all the time talking about we brought in in many sites technical technology and it is very clear that the inventors are the part of the initial we have to do a excellent inventors we have to do a excellent inventors we have to do a excellent inventors we can bring solutions to each one of these realities and then I want to finish the event because we don't have really more time I want to thank you the team here the center regional the area of events the technical Maria Cecilia also who has worked a lot with us this topic I want to thank you to all the palestrantes with excellent information thank you thank you Edwin and Kay for the invitation of the participants you gave us a huge contribution here thank you thank you again and in the name of the Busato the team of the BNT that has a partnership with us I hope it is one of many we intend to do other webinars about the living in Las Pauli exploradas so I want to thank you to all and until the next one opportunity just one thing people are asking about the presentations we are going to go through the links and then all will receive right so I thank you very much good afternoon and good evening good 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 Deixa eu tirar uma forma. Agora eu não sei. Ela fez aí. Tchau. Deixa todo mundo ver, né? Isso. Gracias. Graças. Oi, Roberto. Deu tudo certo, né? Olha, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Porque, além de a gente ter iniciado meia hora antes, nós excedemos o horário. Mas eu espero poder contar com você em próximas atividades, em próximas lives, em próximas parcerias. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço ao Borba também. Foi excelente. Tivemos aí um transtorno inicial, mas para nós a sala... Não, e para nós a sala também, assim, apesar de nós já fizermos... Essa é a segunda live. Mas a gente vai aprendendo junto. E muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua... Muito obrigada. Te agradeço muito. Muito obrigada. Obrigada mesmo de vocês. Eu tentei correr aqui ao máximo, mas muito obrigada. Espero que ia contar com vocês aí novamente. Viu? E obrigada, viu, Ana? Foi ótimo. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Vou esperar todo mundo sair da sala. Até logo. Obrigada. Obrigadão. Tchau. Eu vou me retirar. Até a próxima. Obrigado. Pronto. Agora, deixa eu fechar mais coisas, né? Pronto. 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 Pronto.